da Implantação de Escolas Cívico-Militares, conduzida pelo deputado Sargento Rodrigues, que é o presidente da comissão. Vamos acompanhar. Convidamos a Tenente-Coronel BM, Eliane Vieira de Assis, Coordenadora-Geral de Desenvolvimento Pedagógico da Subsecretaria de Fomento das Escolas Cívico-Militares. Por favor, acompanhe a mesa dos trabalhos. Aplausos. O João não está aí, nós vamos passar a fase dos requerimentos e votando depois. Nesse momento aí, a comissão fez a chamada dos convidados e agora vai dar início à audiência. Esta audiência tem a finalidade de debater a implementação de escolas cívico-militares no Estado, sob a perspectiva da atuação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, frente aos excelentes resultados obtidos pelos colégios militares já existentes no Estado e aos impactos desta parceria na segurança pública. A presidência registra e agradece a presença da major PM Ana Paula de Oliveira Tito, aqui presente conosco, também agradecemos a presença, e do Tenente-Coronel Ronilson Edelvan de Sales Caldeira, subdiretor de Educação Escolar e Extensa Social da Polícia Militar de Minas Gerais. Agradecemos a presença dos senhores aqui e a participação na audiência. Esta audiência tem por finalidade de debater a implementação de escolas cívico-militares no Estado, sob a perspectiva da atuação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, frente aos excelentes resultados obtidos pelos colégios militares já existentes no Estado e aos impactos desta parceria na segurança pública. A presidência já registrou aqui a participação e a presença de todos. passamos a palavra ao deputado-coronel Henrique, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. A excelência tem a palavra. Senhor presidente, presado deputado sargento Rodrigues, presado deputado-coronel Sandro, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos que participam não só nessa mesa, mas especialmente no plenário, nas nossas cadeiras, fazendo valer o princípio dessa Casa Legislativa de Minas Gerais, que é dar voz ao povo. A ideia, justamente, com a presença de cada um dos nossos convidados, é dar voz ao povo de Minas Gerais, na perspectiva desse projeto que me é muito caro. Eu sou coronel do Exército Brasileiro, fui eleito ainda nativa e trabalhei, fui professor durante 23 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, escola que eu tenho a honra aqui de registrar a presença do coronel Senhorini, nosso cadete de artilharia de 1987, agradeço o coronel Senhorini a sua presença e dizer que eu tenho uma característica ímpar na situação do ensino cívico-militar, que eu participei dos dois lados, eu participei como professor e hoje eu participo como pai. Eu tenho um filho que é aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. E quando eu decidi esse desafio de entrar para a vida pública através da política, eu pensei justamente como e em que ponto eu poderia contribuir efetivamente para a melhoria do bem comum do nosso Estado de Minas Gerais. E eu não tenho dúvida que a minha maior expertise é atuar na educação. Atuar dentro dos preceitos da educação cívico-militar, cultuando os valores tão caros para as forças armadas do nosso Brasil, como patriotismo, como civismo, como a disciplina. E no meu primeiro momento, ainda antes de tomar posse, procurei a nossa secretária de educação, que aqui é representada pela senhora Geniana, a senhora Júlia Santana, que é a nossa secretária de educação. Procurei o nosso governador, Romeu Zema. E também fui a Brasília, porque eu precisava conhecer de perto a nossa subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. Fui lá, tive uma audiência com a nossa subsecretária, a tenente-coronel Márcia, lá do bombeiro militar do Distrito Federal. E naquela oportunidade, eu conheci também a tenente-coronel Eliana, quem eu agradeço, Eliana, a sua disponibilidade de sair de Brasília e de compartilhar conosco aqui em Minas Gerais. E eu costumo dizer que Minas Gerais, ela precisa ser pioneira nesses nossos aspectos das escolas cívico-militares. Por quê? Porque nós somos um Estado privilegiado. Nós temos aqui no Estado, hoje, em funcionamento, 32 escolas militares, que são os dois colégios militares do Exército, um em Belo Horizonte e um em Juiz de Fora, e 30 colégios tiradentes da nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Então, como o modelo da escola cívico-militar será baseado no modelo de sucesso das nossas escolas militares, nada melhor do que Minas Gerais alavancar esse projeto audacioso, esse projeto que visa modificar efetivamente o nosso Brasil. Pois eu tenho dito que a educação não é a melhor solução. A educação é a única solução para que possamos enfrentar realmente de frente os nossos problemas nacionais e buscar realmente um país diferente no futuro. Então, agradeço muito, Tenente Coronel Eliana, a sua presença. Agradeço mais uma vez a presidência dessa comissão pela sensibilidade de aprovar aqui dentro da Comissão de Segurança Pública, esse tema que também, além de qualidade no ensino, certamente refletirá na melhoria de qualidade da segurança da nossa população. Muito obrigado. Passo a palavra novamente ao nosso presidente, agradecendo mais uma vez. Obrigado, Coronel Henrique. Sempre muito sucinto, mais objetivo na sua fala. Eu quero aqui registrar que aproveitar essa oportunidade, Coronel Henrique, para dizer que o Parlamento Mineiro ganhou muito com a sua presença, com a presença do Coronel Sandro. São dois novos deputados aqui na casa que vem demonstrando muita vontade de trabalhar e de acertar. E isso é fundamental. Nós precisamos de pessoas que cheguem aqui e venham somar, junto a nós que estamos aqui um pouquinho mais de tempo. E o senhor é que, além de ter experiência na caserna, com 28 anos nativa, tem a experiência de ter filho sendo educados nessa área, dentro do Colégio Militar. Eu não tive a sorte de ingressar no Colégio Tiradentes, porque eu não tinha nenhum parente, eu não tinha nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó. Mas, aqui, desde quando eu cheguei, nós temos trabalhado muito ajudando os Colégios Tiradentes, inclusive com destinação direta de recursos. Está aqui o Coronel Alfredo, que sempre teve uma relação muito próxima conosco. Quero aqui, Coronel Alfredo, aproveitar, já que nós nunca tivemos essa oportunidade de fazê-lo. É bom que a gente faça de público. Quero agradecer o senhor por toda a atenção que o senhor teve conosco. E mesmo nos períodos mais difíceis, o senhor sempre foi muito atencioso com o gabinete, com as questões que eram ali encaminhadas. E, sempre que pudemos, destinamos os recursos. O Coronel Alfredo é testemunha que nós fizemos, inclusive, a pedido da então Tenente Coronel Nilma Frois, na época, chefiando o Colégio Tiradentes. Destinamos, em três etapas, 650 mil reais para a inauguração do novo Colégio Tiradentes, através de emenda parlamentar. Então, hoje, o auditório do Colégio Tiradentes tem ali uma parcela de contribuição expressiva desse deputado. E temos feito isso, Coronel Henrique, ao longo desse tempo, em várias unidades do interior, com destinação de equipamentos de informática, na construção de quadras poliesportivas, na compra de aparelho, de projetor de multimídia. Ou seja, tudo aquilo que a escola necessita, a gente vem, ao longo do tempo, destinando esses recursos, por entender também a importância que elas têm para o conjunto. Não só apenas para os filhos de policiais e bombeiros militares, mas também para o conjunto da população, porque um percentual é destinado a ingresso dos filhos de civis. E, onde a gente sabe que tem uma escola do Tiradentes, aqui em Minas Gerais, nós sabemos que nós temos qualidade de ensino. Tanto é que a luta, a briga para se ingressar no Colégio Tiradentes é intensa na época da abertura das vagas. Obviamente, obedecendo as regras e a própria lei, porque está estabelecida em lei, é bom que se deixe isso claro. Eu mesmo fui autor da última alteração, quando deixamos aqui escapulir uma questão relativa aos bombeiros, eu fui lá e estabelecemos uma nova lei, estabelecendo as mesmas prioridades dos filhos dos militares do bombeiro, então isso está definido em lei. E isso é muito importante. E está dando certo. E o senhor acertou muito quando o senhor aportou o requerimento aqui nesta comissão para fazer a discussão desse tema tão importante. E tempos sombrios, onde a gente vem acompanhando aí determinados lugares em que as coisas não andam bem. Onde que falta disciplina, falta respeito às pessoas, falta civismo dentro das escolas. E é isso que nós temos que resgatar. E o senhor chegou, trouxe essa sugestão. Nós acolhemos de imediato aqui na Comissão de Segurança Pública, porque o tema também é correlato. É correlato à Comissão de Educação, mas é correlato à Comissão de Segurança Pública. Nós que sabemos o quanto a atuação no campo da prevenção social é importante, segurança pública, não é só a questão do aparelho repressor, mas o campo da prevenção social. E as escolas tiradentes atuam muito bem no campo da prevenção social. As escolas militares, de uma forma geral, tanto das Forças Armadas, quanto da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Por isso, mais uma vez, parabéns ao senhor pela iniciativa e ela foi atendida de pronto. Não é comum, não é praxe, nós realizarmos a audiência pública na segunda-feira. A comissão atua sempre na terça-feira em reunião ordinária. Mas a pedido do Coronel Henrique, e para inclusive casar com a possibilidade da presença da Tenente Coronel Eliane Vieira, nós imediatamente acatamos a solicitação do Coronel Henrique e estabelecemos a audiência pública. Quero também registrar e agradecer a presença do deputado João Leite, que é membro efetivo dessa comissão, que está aqui também nos ajudando a quebrar as pedras dessa comissão, porque a comissão é sempre a comissão mais demandada deste parlamento, é a comissão de segurança pública. Disparadamente, em número de reuniões ordinárias e extraordinárias, é a comissão. Então eu tenho um grande companheiro aqui nessa comissão, que é o deputado João Leite, que se faz presente. A presidência indaga se algum outro parlamentar deseja fazer uso da palavra nesta fase. Com a palavra o deputado Coronel Santo, para suas considerações iniciais. Sr. Presidente, deputado Sargento Rodrigues, é um prazer estar mais uma vez aqui. na comissão de segurança. Deputado Coronel Henrique, autor do requerimento em que nós vamos debater as escolas cívico-militares. Tenente Coronel Eliane, coordenadora geral de desenvolvimento pedagógico da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares, do Distrito Federal. E Coronel Alfredo, ex-diretor de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar. Na pessoa de quem eu cumprimento os militares aqui presentes. E a nossa representante da Secretaria de Educação, a senhora Geniana Guimarães Faria, Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação. Através dela eu cumprimento os demais educadores que se fazem presentes aqui. Acho que nós temos aqui diretores de escolas, acredito, e professores. Com a permissão do presidente, e nós conversamos antes, ele é um regimentalista, mas eu solicitei a ele que me permitisse sair um pouco do tema aqui hoje, dada a gravidade do assunto que eu tenho para relatar aqui, e me foi permitido. Ontem, como todos sabem, nós, em todo o Brasil e aqui também em Belo Horizonte, nós fizemos a comemoração do Movimento Cívico Militar de 1964, democrática e pacificamente, como devem ser todas as manifestações, políticas ou não. Fizemos lá no elevado Castelo Branco, que, alguns anos atrás, teve o nome trocado por Helena Greco, e nós estamos empenhados novamente em retomar o nome original do elevado. Aquele viaduto, na nossa memória e no nosso coração, sempre será chamado de Castelo Branco. Após terminarmos a manifestação, lá no viaduto, nós fomos até a Savassi, onde uma assessora minha, Carol Heller, muitos aqui na casa conhecem, levá-la até em casa, onde ela mora, e, em frente, tinha um restaurante, a uns 30 metros da esquina com a Avenida Brasil, e lá nós ficamos a almoçar. Quando estávamos terminando de almoçar, veio uma manifestação, aparentemente pacífica e ordeira também, contra o movimento cívico-militar de 1964, o que é perfeitamente aceitável. Nós aceitamos que qualquer um se manifeste. A funcionária dessa casa, Carol, aproximou-se um pouco da esquina, a uns 15 metros, e começou a observar e a filmar o movimento. Meu filho, que estava comigo, depois também foi. E as pessoas, algumas, não todas, viu? Eu deixo isso aqui registrado. Algumas, que não podem ser chamadas de manifestantes, são bandidos e criminosos. Identificaram a Carol, porque ela é conhecida, ela é uma figura pública, e, a partir daí, iniciaram uma série de agressões, nos encurralando próximo ao edifício onde ela mora, se a portaria, se a pessoa que estava lá na portaria não abrisse, muito provavelmente nós teríamos sido linchados. Eu, a minha mulher, meu filho, a funcionária dessa casa, Carol Heller, e mais um motorista que estava comigo. Então, eu quero frisar aqui que a polícia militar nos atendeu lá, fez o registro de ocorrência, fui muito bem atendido, fui muito bem atendido pela polícia legislativa, mas isso é um atentado contra um parlamentar de Minas Gerais. E isso não pode acontecer. Nós, que defendemos os valores de direita, é que somos acusados de sermos intolerantes, de fazermos discurso de ódio, quando, na verdade, sequer a gente pode transitar e observar qualquer manifestação. E ontem, acho que foi a força de Deus é que não permitiu que nós fôssemos linchados por aqueles bandidos criminosos da esquerda. Eu vou repetir, bandidos criminosos da esquerda. Não são todos os manifestantes. Um grupo de 30 ou 50 que vieram nos agredir. Tem vídeos mostrando, podem procurar nas minhas redes sociais. Serão acionados criminal e civilmente. Nós vamos colocar nas redes as fotografias daqueles que nos agrediram, para que as pessoas nos ajudem a identificá-los. Porque o bandido tem que ser identificado e ele tem que ser punido. Porque esse é um país livre, e no país livre, todos podem se manifestar. A Constituição assegura o direito de reunião. A Constituição assegura o direito de ir e vir. E a minha família ontem quase foi linchada. Um parlamentar de Minas Gerais quase foi linchada por bandidos da esquerda. Bandidos. Feito isso, agora eu retorno ao tema principal, seu presidente. Já há algum tempo, desde a eleição, tanto dentre as propostas do coronel Henrique, quanto as minhas e quanto a do PSL, nós assumimos o compromisso de ampliar a oferta de escolas militares. E, posteriormente, em 1º de janeiro, nós fomos agraciados com uma dádiva do presidente, que inseriu no decreto da educação a possibilidade de criação de escolas cívico-militares. A questão é simples e rápida. Ideologicamente, muitos não concordam. Essa audiência está sendo realizada aqui, vocês sabem por quê? Porque, na comissão de educação, não aconteceria. Porque a presidente lá é de esquerda e ela não concorda com as escolas cívico-militares. Então, nós trouxemos para cá, coronel Henrique, muito sabiamente. E agradeço ao presidente, deputado Sargento Rodrigues, por fazer aqui, porque são assuntos correlados. Pode discordar, podem dizer que, metodologicamente, não funciona. Gente, mas o resultado está aí. Não tem como negar a eficiência e o desempenho dos alunos das escolas militares. É infinitamente superior ao de outros alunos de escolas públicas. Então, quando nós... E já há um compromisso do governador para a implantação dessas escolas em Minas Gerais, porque nós estivemos lá, junto com o coronel Henrique, todo o PSL, e esse compromisso foi feito perante uma bancada. Não só a um parlamentar. Nós só estamos agora discutindo, avaliando qual a melhor forma e como nós vamos implementá-los. Porque ainda não há um conceito padronizado. Nós estamos querendo aprender para como que nós vamos fazer. Cada um está contribuindo. O Bruno e o Júnior Amaral estão contribuindo de uma maneira, o Henrique está contribuindo de outra maneira, eu estou contribuindo para a gente juntar todo o nosso conhecimento, tudo o que a gente conseguiu, para a gente tornar isso realidade o mais rápido possível, para proteger nossas crianças, para dar um ensino de qualidade, para a gente não continuar perdendo gerações, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. Pela minha vontade, eu gostaria muito que os municípios também inserissem no seu sistema educacional a possibilidade de escola cívico-militar. Por isso eu apresentei um projeto. Estive visitando uma escola estadual em Governador Valadares, eu fui chamado para ir lá. A escola, sim, reuni com os professores, com a diretora, problemas disciplinares, invasão, drogas, medo dos professores. E eu falei dessa conversa da possibilidade de conversão em escola cívico-militar. Eles só estão aguardando um momento. Nós pegamos informações de Goiás, que tem uma experiência muito boa, nos enviaram. Lá em Goiás, o que fizeram? Começaram inicialmente com um convênio. Polícia Militar, Ministério Público, Vara da Infância, Secretaria de Educação. Agora já há um projeto para transformar em lei aquilo que a experiência provou ser acertada. Então, Coronel Henrique, Deputado Sargento Rodrigues, podem contar comigo para que a gente transforme essa possibilidade em realidade o mais rápido possível. porque as nossas crianças merecem, merecem uma escola pública de qualidade, onde ela se sinta segura, onde os pais fiquem tranquilos em casa, onde o professor não tenha medo do aluno, e nem o aluno tenha medo do professor, e onde o professor vá lá realmente para ensinar, e não para doutrinar os nossos meninos e as nossas meninas. Eu sou filho de professora, sou um defensor ardoroso da educação, mas eu sou muito duro com o professor doutrinador. Eu já disse isso aqui em várias oportunidades, e vou repetir. O professor que fizer a opção por doutrinar crianças em sala de aula, aproveitando-se da audiência cativa, para fazer militância política, ou para pregar ali a sua crença ideológica, ele pode saber que o meu mandato vai estar ali para descobri-lo e para arrumar um jeito dele ser punido. Agora, a grande maioria dos professores que estão preocupados em realmente ensinar as nossas crianças, esses terão o nosso apoio. Então, assim eu termino agradecendo, presidente, parabenizando o coronel Henrique, viu, Henrique? Nós estamos juntos aí nessa batalha para tornar realidade o sonho da Escola Cívico-Militar aqui no Estado de Minas Gerais. Eu vou pedir permissão a vocês, que são nossos patrões e patroas, para eu me retirar, porque eu tenho um compromisso em Ipatinga, e eu tenho que deslocar de carro, e às vezes é muito demorada a viagem nesse trecho, para quem conhece. Então, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e recebê-los, tá bom? Tenham um bom dia. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Coronel Henrique, essa descontaminação vai levar muito tempo, né, como disse aí o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, né, vai levar muito tempo a descontaminar esse processo de contaminação que fizeram dentro de sala de aula. A presidência vai passar a palavra aos convidados, que inicialmente disporá de até 10 minutos, caso tenha necessidade, a gente coloque, né? Inicialmente os 10 minutos. Passo a palavra à senhora Tenente Coronel BM, Eliane Vieira de Assis. Pela ordem, senhor presidente. Foi pela ordem, o senhor presidente. Só para esclarecer que Tenente Coronel Eliane, como uma boa militar, eu já falei com ela que ela teria 10 mais 10 mais 10, ok, Eliane? Porque nós estamos aqui justamente para ouvir a Tenente Coronel Eliane, inclusive gostaria de propor isso ao senhor presidente, que a Tenente Coronel Eliane vai apresentar esse modelo da escola cívico-militar. Já adiantando a apresentação dela, porque nós precisamos enxergar muito bem uma coisa. Nós temos três modelos de escola. A escola militarizada, a escola militar e a escola cívico-militar, que é essa novidade que o governo federal nos apresenta. Então, Tenente Coronel Eliane, fazendo valer aqui o meu compromisso inicial com você, e certamente atendido pelo nosso presidente, 10 mais 10 e você vai até 30 e a gente toma esse tempo dos outros. Está ok? Coronel Henrique, é porque é praxe da presidência inicialmente estabelecer uma regra, mas, obviamente, uma pessoa, inclusive, quando vem de fora, é comum a todos nós, inclusive, não só as autoridades da mesa, os convidados, permitir um tempo maior. Até porque, se sair lá de Brasília, 800 quilômetros para chegar aqui e falar cinco minutos, seria muito cruel. E até por causa da importância do tema. Tenente Coronel Eliane Vieira de Assis. A senhora tem a palavra. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, e, no nome dele, cumprimentar todas as autoridades presentes. Gostaria de cumprimentar o deputado Coronel Henrique, e, em nome dele, cumprimentar todos os militares presentes. Cumprimentar também a nossa subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, da Secretaria de Estado de Educação, a senhora Geniana Guimarães, no nome da qual eu cumprimento todos os professores, todos os servidores da educação, e, no nome da minha subsecretária, Márcia Amarilho, cumprimento todos os presentes no auditório. Como foi dito, eu sou a Tenente Coronel Eliane, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e estou há 21 anos no Corpo de Bombeiros como pedagoga. O meu concurso foi para pedagoga. E, os outros nove anos, eu era professora da rede de ensino. E, hoje, o meu objetivo aqui é trazer um pouco sobre a subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares. Eu trouxe uma apresentação. Se os senhores quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Nós vamos seguir uma agenda, mas ela é bem curtinha. Ao final, se tiverem perguntas, e se for permitido pela mesa, estaria à disposição. A educação no Brasil. Segundo a pesquisa da CNI, existe uma insatisfação do cidadão com a educação no Brasil. E essa insatisfação cresceu muito nos últimos anos. Os dados dessa pesquisa mostram que parte da população, 77%, concorda que o problema da violência no Brasil se relaciona de forma direta com a baixa qualidade da educação no país. Nove entre dez entrevistados acreditam que a qualidade de ensino prejudica o desenvolvimento do país. E, pensando na educação, nós temos todo um arcabouço jurídico que vem falando sobre a educação. A nossa Constituição, no artigo 205, diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Guardem bem esse pedacinho. Colaboração da sociedade. Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse é um item que todos nós sabemos bem. Já no artigo 206, inciso 7, antes disso, o artigo 206 vai falar dos princípios da educação. E, lá no artigo, no inciso 7, diz da garantia do padrão de qualidade. Ainda no arcabouço jurídico da Constituição, no artigo 227, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com a absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de forma, de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Para reforçar, ainda, a nossa Constituição, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53, que diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. É, basicamente, o que está escrito na Constituição, no artigo 205. Para reforçar, mais ainda, essa questão da educação, vem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 3º, dizendo que o ensino será administrado com base nos seguintes princípios, dentre eles, o princípio da igualdade de condições de acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E a garantia do padrão de qualidade, que está sempre presente em todos os arcabouços jurídicos que tratam da educação. Temos ainda uma lei mais específica, uma norma mais específica, que é o Plano Nacional de Educação. Na meta de número 7, ele traz o seguinte, como meta, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB. Então, a qualidade da educação tem um objetivo, atingir boas notas no IDEB. Como estratégia número 7.23, traz o seguinte, garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para a detecção de sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção de providências adequadas para promover a construção da cultura da paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade. Sempre tem sido alinhada a educação, qualidade e segurança. Diante de todos aqueles índices da pesquisa e desse arcabouço jurídico que nós trouxemos, agora, no dia 2 de janeiro, foi criada uma nova estrutura organizacional do Ministério da Educação, através do decreto número 9665, de 2 de janeiro de 2019. Dentro desse decreto, veio a criação da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares, cuja sigla é CECIM, e que nós vamos estar falando aqui um pouco sobre essa subsecretaria. Dentre os objetivos da subsecretaria, tem o de implantar e fortalecer o modelo de escola de alto nível, com base nos padrões de ensino e modelos pedagógicos empregados nos colégios militares do Exército, das polícias militares e dos corpos de bombeiros, para os ensinos fundamental e médio. Então, nós vemos ali implementar, ou seja, colocar o novo modelo em escolas que não existem ainda. E fortalecer as escolas que já existem. Então, tanto as escolas que hoje não adotam a doutrina militar, quanto as escolas militares, podem participar, sim, do novo projeto. E qual a diferença? Talvez nem todos aqui sejam militares. Qual é uma diferença básica do ensino das escolas civis e dos ensinos das escolas militares? São os valores que são muito tratados nas escolas militares. Os valores militares, como patriotismo, civismo, respeito aos símbolos nacionais, noções de hierarquia e disciplina, que esse é um item que está muito esquecido na nossa comunidade, nos nossos jovens de hoje em dia, nas famílias, quase não tem hierarquia e muito menos disciplina. A valorização da meritocracia. As pessoas vão ser reconhecidas, os alunos serão reconhecidos pelos seus méritos pessoais, pelos seus méritos, seus esforços pessoais e intelectuais. E, assim, é do saber de todos que as escolas militares têm altos índices nas avaliações a quais são submetidas. Vou aqui trazer uma diferenciação entre os modelos, porque existem muita confusão. Nós trouxemos ali colégios militarizados. São escolas que possuem administração conduzida pela Secretaria de Educação ou por ente privado, mas que adota a doutrina militar. Entretanto, não está vinculada a nenhuma força. Então, é aquela escola que tem uma doutrina militar, mas ela não é nem do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, nem da PM, nem do Bombeiro. É uma escola que adota a doutrina militar. É um colégio militarizado. Ele pode ser do escoteiro, da Polícia Civil, mas ele tem a doutrina militar. Os colégios militares, vou falar do militar primeiro e depois volto ao cívico militar, que é o nosso foco. O colégio militar são aquelas escolas que possuem a estrutura administrativa, orçamentária e organizacional de uma força militar. Todo o efetivo, toda a administração, toda a logística, toda a questão orçamentária é daquela força. A exemplo desse, o colégio do Exército, o colégio militar do Exército. toda a estrutura dele é dentro da própria força, desde a contratação do pessoal civil até a disponibilização dos militares. Já os colégios cívico-militares, que são os que nós temos apoiado com esse novo projeto, são escolas que possuem a administração compartilhada entre a Secretaria de Segurança Pública ou Forças Armadas e a Secretaria de Educação. Então, vai ser, será uma gestão compartilhada. Mais na frente, eu vou explicar. Mas, em princípio, só para a gente entender os três modelos de colégio militarizado, colégio militar e colégio cívico-militar. Depois que nós estamos lá na CECIM, nós buscamos fazer um diagnóstico de quantas escolas militares ou militarizadas existem no Brasil. E, por meio do INEP, nós chegamos ao número de 234 escolas militares ou cívico-militares ou militarizadas no Brasil inteiro, sendo 15 federais, 5 municipais, 203 estaduais e 11 privadas. Desse número de colégios, 74 estão nas capitais, 160 nas escolas do interior. Quando a gente vê esse gráfico, a gente pensa assim, nossa, o interior tem muito. Mas, se nós formos olhar proporcionalmente, os interiores têm menos escolas pela extensão territorial. E vale ressaltar que até o censo do ano passado não tinha nenhum item voltado ao colégio militar. Então, no censo de 2019, já virão questões voltadas ao ensino militar e nós vamos ter um diagnóstico mais preciso. Esse foi apenas um diagnóstico inicial. Agora, eu vou falar da estrutura da subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. Esse é um organograma, é uma estrutura bem enxuta. Nós temos a subsecretaria, uma assessoria e três coordenações. Uma coordenação geral de acordos e cooperações técnicas, que daqui um pouco eu vou falar do que se trata. uma coordenação geral de capacitação de professores, de profissionais da educação e a coordenação geral de desenvolvimento didático-pedagógico, da qual eu sou responsável. Algumas das atribuições da subsecretaria. Ela tem a atribuição de criar, gerenciar e coordenar programas no campo didático-pedagógico e de gestão educacional que considerem valores cívicos de cidadania, capacitação profissional necessários aos jovens. Então, é dessa subsecretaria que vai sair o modelo das escolas cívico-militares que nós estamos defendendo. A subsecretaria tem também a atribuição de propor e desenvolver um modelo de escola de alto nível, tanto no Estado quanto nos municípios. tem também a atribuição de promover progressivamente a adesão ao novo modelo de escola de alto nível às escolas estaduais e municipais mediante adesão voluntária. Lembram que lá no item da Constituição eu falei com o apoio da comunidade. Então, essa adesão voluntária também vai precisar ouvir a comunidade para saber se a comunidade é a favor ou não do novo modelo. Então, essa atribuição é de promover progressivamente, não será implantada em todas as escolas, mesmo porque nós não temos condições para isso. Mas, promover progressivamente mediante adesão voluntária dos entes federados, atendendo preferencialmente as escolas em situação de vulnerabilidade social. Isso é um preferencialmente, não é um obrigatoriamente. Então, quando os municípios, os estados se prontificarem a implementar o modelo, quem vai dizer qual escola vai ser implementada é esse município, porque ele conhece, ele sabe se a comunidade é favorável ou não. E fomentar, junto às redes de ensino e instituições formadoras, novos modelos de gestão visando alcançar os objetivos e metas do plano nacional de educação, que dentre aqueles nós vimos lá, bons índices no IDEB e educação de qualidade. A CECIM tem várias outras atribuições, mas eu trouxe essas porque o tempo aqui é meio escasso. Vale ressaltar que nesse programa, nesse projeto que nós estamos trazendo, não haverá processo seletivo. A ideia qual é? Implantar o sistema na escola que já existe com aqueles alunos e aqueles profissionais que, de forma voluntária, desejarem permanecer no colégio. Que isso fique muito bem claro, é uma adesão voluntária. Vou falar agora da coordenação geral, que é uma das coordenações, coordenação geral de acordos e cooperação técnica. É essa coordenação que vai estar responsável por fazer o termo de cooperação, o termo de adesão, todas as questões legislativas e normativas para que haja o convênio entre o MEC via subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares, a secretaria de educação local e os entes, as forças que forem fazer a parceria ali naquela escola. Então, toda a elaboração de documentos, minutas, termos de cooperação, e estudos para viabilizar essa questão dessa parceria vai ser feito por essa coordenação geral de acordos e cooperação técnica. A outra coordenação, que é a coordenação geral de capacitação de profissionais de educação, é a que vai cuidar de toda a capacitação, tanto dos militares, quanto dos civis, de todos os entes que vão trabalhar ali naquela escola. A coordenação geral didático-pedagógico é a coordenação que vai fomentar o modelo de gestão das escolas. É dessa coordenação que vai sair o regimento interno, o regulamento disciplinar, o tipo de uniforme, a canção do colégio. Então, essa coordenação, apesar de dizer assim, didático-pedagógico, ela é muito voltada para a parte operacional da escola. O que vai acontecer nessa escola, que vai impactar nos alunos, vai sair dessa coordenação. E essa coordenação também tem a responsabilidade de propor as atividades, os temas transversais que vão ser trabalhados como civismo, patriotismo. É dessa coordenação também que saem todas essas questões. Qual é o modelo que nós estamos pretendendo aplicar? Nós já falamos lá dos colégios militares e tem as escolas públicas de educação básica. O nosso modelo é uma gestão compartilhada, ficaria ali naquela intersecção mais escura, onde os militares cuidariam da organização administrativa e disciplinar e os professores e servidores da rede de educação continuariam tranquilamente com a questão didático-pedagógica. Os militares não vão interferir na questão pedagógica. Isso aí é a questão do Estado, do município, da escola. Os militares vão cuidar da organização administrativa e disciplinar dos alunos. Nesse modelo pretendido, nós estamos prevendo várias parcerias. Então, está ali a escola cívico-militar com parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, parceria com a Secretaria Estadual ou Municipal de Educação, parceria com o Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares, o FNDE, que é de onde vêm os recursos para as escolas, e outras parcerias. Essas parcerias, outras, podem tanto ser públicas quanto privadas. Vamos dar um exemplo aqui. Uma escola, um colégio militar que já existe, mas ele acha que seria interessante passar a ser bilíngue. Seria uma nova parceria que nós estaríamos fazendo por meio daquela coordenação de acordos técnicos. Como está hoje a busca, o anseio popular por essa implantação? Todas as vezes nós somos procurados e as pessoas dizem que os colégios militares têm listas infinitas de espera. E que essa lista de espera nem sempre é contemplada, porque a escola tem um número certo de alunos que ela comporta. Muitos também vão em busca de segurança. A gente sabe que é notório, como já foi dito aqui, e na própria mídia, que a segurança realmente existe dentro de uma escola militar. Temos recebido também muita visita de parlamentares. Eles são os nossos representantes. Como a população não tem condições de estar indo lá, nós temos recebido muita procura de parlamentares e também de estados e municípios. Então, assim, a procura, a nossa interpretação, ela vem de todas as esferas e ela tem sido grande. Eliane, 20 minutos, está bom? Só para você se ajeitar. Eu trouxe aqui um exemplo de uma escola que foi implantada esse ano no Distrito Federal. Ela é uma escola pública onde teve uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar e essa é uma fala da diretora da escola. Esse é o Correio Brasiliense, um dos jornais de grande circulação por lá. A diretora diz com a disciplina da Polícia Militar teremos condições de dar a escola ideal para as nossas crianças. Hoje, estamos transformando um sonho em realidade. Essa é a diretora lá da Escola da Estrutural. Trouxemos aqui a fala de um aluno dentro do mesmo jornal. Eu quero me dedicar e ir bem na escola militar. Me formar como um bom aluno. Depois, quero ser empresário. Vou criar uma empresa de tecnologia. Ou seja, o aluno passa a ter a pensar no futuro. Porque eu, como educadora, eu sou professora já há bastante tempo, a gente vê que essas crianças, esses jovens de agora, eles não têm muita perspectiva, eles não pensam muito no futuro. Tem até um autor que ele diz que são as pessoas da modernidade líquida. Tudo escorre pelos dedos. Nada se segura, nada é palpável. Então, com a implantação em pouco tempo do colégio militar, a gente viu que a perspectiva dos jovens já começa a mudar. Esse é um outro jornal, o Jornal de Brasília, também de grande circulação no Distrito Federal. Ele traz a fala de um outro aluno. aqui não era inseguro, mas também ninguém estava livre de ser assaltado por perto, de ter alguma coisa dentro da escola. Acho que a presença da polícia pode afastar todas essas possibilidades. Então, com pouquíssimo tempo de implantação da escola, a sensação de segurança aumenta infinitamente. Isso na fala dos alunos. Deputado, eu tenho 20 ou eu tenho 10? Mais 10, né? Sim, mais 10. Então, vou terminar aqui rapidinho. Só relembrando, amanhã nós vamos completar três meses de existência, sendo que amanhã nós teremos dois meses que estamos efetivamente na subsecretaria. E nós estamos fazendo algumas ações para que o projeto realmente ande e ande com rapidez. Então, nós estamos fazendo ali em termos de medida de governança uma articulação com a FNDE para o levantamento das ações que vão compor o programa de fomento às escolas cívico-militares. Temos também uma articulação com o INEP para o levantamento real das escolas cívico-militares no Brasil. A articulação com a assessoria de comunicação social para que nós tenhamos um programa primeiro para responder às demandas. Tem vindo muita demanda da imprensa querendo saber. como funciona e também para a criação de um plano de comunicação. A gente sabe que a comunicação é a mola mestre de tudo. Articulação com as unidades da Secretaria de Educação Básica que tratam de formação continuada. Então, em termos de governança, a gente tem feito essas ações além de outras. Como eu falei no início, eu trouxe poucas informações porque o tempo realmente é curto. e temos algumas ações finalísticas. Nós já entregamos a minuta de portaria ministerial do nosso programa em parceria com a FNDE com previsão de todo tipo de assistência técnico-financeira a ser prestada pela União aos entes federados que aderirem ao programa. Essa minuta já foi entregue e nós estamos agora esperando a resposta. Realização de levantamento junto às escolas de outro país em parceria com o INEP. Nós estamos também fazendo um levantamento de boas práticas. Inclusive, o Estado de Minas já não respondeu esse questionário através do benchmark. Nós fizemos uma ligação para saber quais são as melhores práticas quando da implantação de colégios militares. Se o modelo já existe e ele tem melhores práticas, para que ficarmos marcando o passo? Vamos conhecer o que foi de melhor para aprimorar o que foi de ruim para que essa ação não se repita. Nós fizemos também já um caderno de informações com todas as informações do programa que estamos aguardando agora a aprovação. O caderno está pronto, mas, como toda a hierarquia, tem que ter uma aprovação do nosso superior. Nós estamos elaborando o conteúdo para colocar no portal do MEC. Hoje, se os senhores acessarem o portal do MEC lá na subsecretaria, só vão ver as sessões e as pessoas. Então, nós já estamos providenciando todo o conteúdo para que seja de fácil acesso, fácil entendimento para todos os interessados em conhecer a proposta. A elaboração do desenho do programa em colaboração com o escritório de gestão de processos e projetos estratégicos. Esse é o nosso planejamento estratégico. Nós vamos concluir ele agora no final do mês. Então, planejamento estratégico da subsecretaria e do programa. Elaboração do regimento interno do colégio. Esse regimento já está pronto, só esperando a aprovação. O plano de atividades para sexto e sétimo anos também estão prontos. Vale ressaltar que nós estamos pensando em implementar no ensino fundamental e médio, o fundamental a partir do sexto. Mas nada implica se aquela escola tiver desde a educação infantil, todos serão agraciados com o programa. Mas o foco inicial, ensino fundamental dois e médio. O plano de atividades de oitavo, nono, ensino médio está em andamento ainda. O regulamento disciplinar dos colégios a gente encerra agora em abril. Já enviamos ao FNDE a relação dos materiais que é preciso para uma escola cívico-militar. Tais como instrumentos da banda musical, as bandeiras, as insígnias, tudo isso já está previsto dentro do nosso planejamento. A criação da identidade visual do programa, como eu falei anteriormente, a composição do hino, o hino também já está quase concluído, o modelo de uniforme também está em andamento, quase concluído, e o brasão do programa, ele já existe, esse já está aprovado. Temos estudos de legislação para não ferir nada em termos de capacitação, em termos de legislação própria da escola, os temas que vão ser também estudados para capacitar os professores também estão sendo levantados, e nós vamos colocar agora na plataforma do MEC já a capacitação dos profissionais que trabalharão nessas escolas. E temos feito também uma articulação com a Unesco em termos de cooperação técnica para viabilizar a contratação de consultorias. nós não somos as detentoras do conhecimento, nós precisamos também de consultores. Temos também uma articulação com o gabinete do ministro, a Secretaria de Planejamento e Orçamento e a Secretaria Executiva para o levantamento de soluções orçamentárias para o emprego de militares para esse programa. Estamos aguardando o retorno. Esse é o nosso contato lá no MEC ccim arroba mec.gov.br e esse é o nosso telefone 61-2022-2673. Através desses contatos os senhores podem estreitar as relações e tirarem algumas dúvidas. Então, só para fechar, antes de fechar eu vou dizer, lembrando que o projeto é para as escolas públicas, parceria entre o ente militar e a Secretaria de Educação por adesão. A gente sugere que seja feita uma audiência pública com a comunidade escolar para verificar se eles têm esse anseio. Não tem processo seletivo. Aquelas crianças que são daquela escola vão fazer parte se assim desejarem de permanecer nesse modelo. E eu creio que estou aberta às perguntas. só trago um pensamento de Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Muito obrigada a todos. Obrigado, Tenente Coronel BM, Eliane Vieira de Assis, subsecretária de Fomento às Escolas Cívico-Militares. Obrigado, ficou aqui dentro do tempo, 28 minutos, se precisasse a gente conceder mais tempo. Mas como a gente ainda vai ter a parte que vai fazer perguntas, sugestões, então acaba, a senhora vai ter que outras participações. A presidência passa imediatamente ao Coronel PM, Alfredo José Alfredo Veloso, ex-diretor, diretoria de educação escolar e assistência social. Que é a ordem, seu presidente. Antes de passar a palavra ao Coronel Alfredo, eu gostaria de fazer o registro e agradecer a presença de algumas autoridades presentes. Vou fazer aqui ao longo da apresentação para não perder muito a nossa dinâmica, respeitando a dinâmica aqui do nosso presidente. Gostaria de agradecer a presença da senhora Sinara Campos, prefeita de Santa Cruz de Minas. Por favor, se identifique. Muito obrigado pela presença. Senhora Demar Marcos Filho, prefeito de Itinga. Muito obrigado pela presença. Andou longe, hein, prefeito. Andou longe. Senhor José Carlos da Silva, prefeito de São José do Alegre. Muito obrigado pela presença. Senhor Rufino Clóvis, vice-prefeito de Buritis. Muito obrigado pela presença. Haroldo Sabino Soares, presidente da Câmara de Claro das Poções. Muito obrigado pela presença. E ao longo da audiência eu vou agradecendo e citando as demais autoridades presentes. E antes de passar a palavra para o Coronel Alfredo, eu gostaria novamente de agradecer a presença do Coronel Alfredo, senhor presidente, dizer que o Coronel Alfredo foi a primeira pessoa no estado de Minas Gerais em que eu fui procurar. Assim que eu fui eleito, ainda lá no mês de novembro, eu identifiquei que a partir daquele momento, como deputado estadual por Minas Gerais, a Polícia Militar passaria a ser a minha tropa. Eu, como servindo ao Exército durante quase 30 anos, teria nos companheiros da Polícia Militar de Minas, os grandes parceiros na implementação desse modelo de civismo e patriotismo em Minas Gerais. e, de pronto, o Coronel Alfredo era o diretor do nosso DEAS e me recebeu e hoje, já na reserva, substituído aqui pelo nosso prezado Coronel Ellerson, aceitou o nosso convite e tenho certeza que ele tem muito a contribuir dentro dos dez minutos aí, estimados pelo nosso presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Alfredo José Alves Veloso, Coronel QOR, ex-diretor de Educação Escolar e Extensa Social da Polícia Militar de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, o sargento Rodrigues, nosso ilustre deputado, representante também da classe da Polícia Militar de Minas Gerais, excelentíssimo aqui o nosso amigo, deputado Coronel Henrique, na pessoa dos senhores, eu cumprimento os demais componentes da mesa, Coronel Ellerson, senhores e senhoras, companheiros da Polícia Militar, Polícia Civil, professores, diretores, todos os presentes. Primeiramente, Coronel Henrique, um agradecimento à lembrança do nosso nome para estar aqui hoje, um tema que eu sou apaixonado por ele, a educação, como professor na Academia de Polícia Militar, em diversos cursos por mais de 25 anos, com algumas experiências muito gratificantes na formação de pessoas. Sargento Rodrigues, também, meu agradecimento especial pelo inestimável apoio ao Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de maneira mais objetiva que a nossa fala vai se restringir aqui à sua participação como grande contribuidor para o desenvolvimento do Colégio Tiradentes no Estado de Minas Gerais. Sempre, em momentos difíceis, podemos contar com o seu apoio, a sua presença, a sua força, a sua compreensão e, digo até, a sua sabedoria em lidar com diversos problemas que aportaram ao seu gabinete, levado por pessoas que não entendem a educação militar e que o senhor, muito bem, mesmo lidando com questões políticas de diversos interesses, soube avaliar com precisão as decisões tomadas pelo seu gabinete, pelo senhor, pelo seu gabinete, em relação à condução de algumas questões que aportaram no gabinete. Com relação aos colégios cívico-militares, a nossa experiência vem do Colégio Tiradentes, propriamente dito. O Colégio Tiradentes, no Estado de Minas Gerais, quando a gente assumiu, eram 24 unidades, em torno de 19 mil alunos, e nós recebemos do Comando Geral na época a missão de expandir o Colégio Tiradentes e criar a rede Tiradentes de ensino. Até então, o Colégio Tiradentes funcionava em unidades isoladas, a partir de então, nós integramos num único projeto, numa única base, todas as unidades do colégio. Várias ações foram desenvolvidas no campo administrativo, e principalmente pedagógico, para que o Colégio Tiradentes pudesse modernizar tanto a parte pedagógica quanto a tecnológica. Então, foi feito um investimento muito grande em termos de preparação de pessoas, preparação de processos, reorganização de um sistema. Hoje, para o senhor ter uma ideia, é possível um aluno de muitos claros fazer uma prova em juiz de fora, se ele estiver viajando. não necessariamente ele precisa perder a prova, fazer uma segunda chamada. Então, o sistema permite que o aluno faça a prova em qualquer unidade nossa, devido a essa organização que foi feita. Nós criamos um regulamento disciplinar para o colégio, o colégio foi modernizado no sentido dessa gestão disciplinar de valores. E aí, nós temos hoje 30 unidades do colégio Tiradentes, aproximadamente mais de 24 mil alunos, devidamente integrados em uma única plataforma, em um único regulamento, em um único regimento, no mesmo sistema. E a diretoria de educação, representada pelo coronel Wellerson, está agora dando andamento a diversos projetos que ainda ficaram pendentes, e eu tenho certeza que o colégio Tiradentes, com essa nova organização, ele será cada vez mais referência no estado de Minas Gerais. E a gente sabe muito bem, todos conhecem os dados, o colégio Tiradentes hoje ocupa as primeiras posições das escolas estaduais em Minas Gerais no desempenho e no resultado do Enem e outros sistemas de avaliação que nós temos aí no Brasil. Gostaria de frisar aqui que uma escola ela pode nem sempre a melhor escola é aquela que tem a melhor estrutura, não é aquela que tem o melhor computador, o melhor regulamento, o melhor regimento, mas assim aquela que tem a melhor ação de ensinar e a melhor ação de ensinar vem do professor. A equipe pedagógica é o sucesso, será o sucesso desse projeto. não se começa uma escola na minha concepção pela estrutura física, até porque a gente já viu escola escolas, aulas, ensinamentos feitos ao ar livre. A melhor escola é aquela que tem o melhor professor. Não o melhor professor em conhecimento, em título, mas aquele que tem a melhor capacidade de ensinar. e nesse sentido, senhor presidente, coronel Henrique, acho que o investimento na classe dos professores, na capacitação, na seleção dos professores, é fundamental para o sucesso da escola cívico-militar. Eu digo até o seguinte, a escola cívico-militar, ela só vai conseguir deslanchar, conseguir o sucesso que pretende, se os professores, se a equipe pedagógica estiver plenamente envolvida com os objetivos. E a gente fala em escola militar, militarizada, às vezes o tema é para, eu acredito até para que, para algumas pessoas que não estão aqui, porque se estão aqui se interessaram pelo tema, para algumas pessoas a escola militar é apenas um modelo que as pessoas têm à disposição, é uma metodologia, uma metodologia de organização, uma metodologia de regras. E essas regras, elas são permeadas por um conjunto de valores que são os valores tão comuns na nossa sociedade, são apenas tratados de forma mais organizada. Falar em disciplina, falar em hierarquia, modelo militarizado, simplesmente é uma organização. Pensar o projeto sob a ótica da organização, é falar em escola militarizada. Podemos dizer, sim, que militarizar e organizar são sinônimos. Na minha concepção, acho que a gente tem que partir por aí. Senão, cria determinados embates que, às vezes, podem tornar difíceis as ações de implementação do modelo. logicamente, e voltando aqui às nossas origens, a gente sabe muito bem que, na nossa formação, lá como criança, muitas vezes o olhar dos pais falava muito mais do que qualquer palavra. Isso é o quê? Isso é o quê? Muitos querem isso hoje. E digo para vocês, não é difícil. Nós tivemos algumas experiências que foi, uma delas, foi absorver uma escola pública. Estivemos em uma cidade onde havia 200, em média, 200 alunos na escola. e, quando a gente chegou na cidade, um erro de comunicação feito, tinha faixa na escola para todo quanto é lado. Não queremos polícia militar na escola. E aí, nós saímos daqui, fomos até a cidade, reunimos com a direção da escola. Quando a gente chegou na escola, porque a comunidade não quer o colégio militar aqui, porque vocês só atendem militares. Vocês selecionam os alunos melhores, vocês vão, os funcionários vão perder o emprego. Não. A gente chegou a desconstruir toda essa ideia que existe de que as pessoas que estão lá perderiam seus empregos. Muito pelo contrário. Todos permaneceram na escola. E fizemos uma reunião com os pais para apresentar o modelo. E foi dada a opção de quem quisesse permanecesse na escola. Dos 200, se não me engano, 220 alunos, 215 permaneceram. E eu acredito que até hoje permaneçam. A escola com capacidade para mais de 800 alunos tinha 200. Hoje, a escola tem seus 900 alunos na escola. Muitos que tinham saído para outros modelos regressaram àquela primeira escola que eles tinham estudado na escola estadual. Valorizaram a escola do Estado. Valorizaram o ensino gerido, gerenciado pela polícia militar. Então, esse modelo ele causa em determinado momento, pode causar uma certa rejeição, estranheza. ao estranheza. Deputado, eu vou manter a palavra rejeição, porque, no dia a dia, lá na escola, conversando com alguns profissionais, a gente via certa rejeição. E, quando a gente levava a informação e mostrava resultados, o modelo, a pessoa mudava de opinião. Aí, passava a ser um defensor. E eu tive um caso muito prático com um diretor de escola, que hoje ele é uma referência. E o diretor, eu digo, ele é, no nosso linguagem aqui, mais militar do que muito militar, devido ao nível de organização dele e de envolvimento com a atividade que ele desenvolve. Esse é um diretor que eu gostaria que, se eu tivesse uma escola, ele seria meu diretor. E era um diretor que era resistente e que rejeitou a proposta. Ele foi um dos que adquiriu a faixa, ela mandou fazer a faixa para colocar na porta da escola. Hoje, ele é um grande parceiro da Polícia Militar. Aliás, hoje, ele é funcionário da Polícia Militar. E é bom registrar, presidente, que todos os servidores que trabalham no Colégio de Diretentes são servidores da Polícia Militar. Então, eu vejo com muita satisfação essa implementação do modelo mais organizado nas escolas. Aqui, senhores, eu tenho muito cuidado na minha fala de não condenar as escolas estaduais de maneira generalizada. A escola pública. Até porque, durante três anos na diretoria, eu encontrei algumas unidades de escola públicas que eram a excelência em termos de gestão militar. Parecia até que já era um colégio militar, dado ao nível das pessoas que trabalhavam na escola, o nível de organização da escola, a gestão feita. Então, vejo com muita propriedade essa iniciativa das escolas cívico-militares e, naquilo que a gente puder contribuir, mesmo na reserva, me tornei amigo da escola, parceiro da formação da educação. Então, contem comigo. Obrigado pela lembrança e pela iniciativa, senhor presidente, de trazer aqui para a Comissão de Segurança Pública esse assunto tão importante. e sei que teria dificuldade em tratar em outra comissão. E o senhor tem uma responsabilidade muito grande, senhor presidente, que é fazer valer esse grande projeto em Minas Gerais. Os senhores são o aporte legislativo que nosso Estado vai precisar para deslanchar. e se hoje ainda não temos uma gestão mais própria, eu acredito que, com o apoio dos senhores, em breve, o Estado de Minas Gerais vai ser o alavancador desse projeto do Brasil e com grandes resultados para a nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Obrigado. Coronel Alfredo José Alves Veluzio. Coronel Henrique, deseja fazer mais alguns registros? Sim, vamos registrar aqui. Novamente, agradecer a presença do presidente da Câmara de Morada Nova de Minas, senhor Dinei Francisco da Silva. Muito obrigado pela presença. Presidente da Câmara de LaSance, senhor Edmar Leandro de Paula. Muito obrigado pela presença. Lucinei do Rosário Canuto, presidente da Câmara de Barra Longa. Muito obrigado pela presença. Jarbas Martins Toledo, presidente da Câmara de Aracitaba. Muito obrigado pela presença. Sargento Edmilson, de São Francisco, vereador. Muito obrigado pela presença. Nosso sargento Edmilson. Antônio Francisco Rodrigues, vereador em Confins. Muito obrigado pela presença. Wenderson Pereira Araújo, vereador em Confins. Também muito obrigado pela presença. Antônio Barbosa, de Confins, vereador. Confins está em peso aí. Muito obrigado pela presença. Lindomar Pastor, vereador em João Pinheiro. Muito obrigado pela presença. Vereador Fernando Andrade, de Entre Rios de Minas, nossa terra lá do Cavalo Campolina. Muito obrigado pela presença. Passo, retorno a palavra ao senhor presidente. e posteriormente farei outros registros aqui. Obrigado, coronel Henrique. A presença passa a palavra ao coronel Ellerson Conceição Silva, diretor de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Me permitam só fazer a parte protocolar aqui, cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Segurança, o nosso deputado estadual Sargento Rodrigues, a quem já registramos, deputado, que devemos continuar nesta caminhada saudável, porque temos a certeza de que juntos, sem dúvida alguma, somos cada vez mais fortes. Então, muito obrigado pela parceria que já desenvolve na área da Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais, a quem o senhor nos representa também nesta casa, mas que continuemos firmes. Ao nosso autor do requerimento, nosso mais novo e recente amigo, podemos dizer assim, ao coronel Henrique, parabéns pela iniciativa, parabéns por estar compondo junto a esta casa um tema que, para nós, me permita dizer, presidente, extremamente importante, porque trabalhamos com dois temas que, salvo o melhor juízo de todos aqui presentes, são dois temas extremamente emblemáticos que causam impacto na comunidade e que nós devemos tratar com muito carinho, porque trabalhamos com segurança pública e, agora, na temática deste dia, com educação. Que fantástico! Então, é um cordão umbilical aí fantástico para isso. Então, parabéns aos senhores parlamentares, em nome dos quais eu cumprimento os demais que tiveram que sair. A senhora Geniana, representante da Secretaria da Educação, prazer em conhecê-la. As nossas relações entre as diretorias e a nossa Secretaria da Educação é sempre saudável, então, que nós possamos continuar em mais este projeto, nesse assunto também, que eu sei que lhe cabe de maneira especial. Também, a tenente-coronel Eliane, pela nossa Subsecretaria de Fomentos, sei que a nossa assessoria, há duas semanas atrás, mantém um relacionamento horizontal lá com vocês, então, muito obrigado por esta acolhida, obrigado por esses contatos que estão ocorrendo e possam ter a certeza que Minas, me permitam dizer, pelo menos por parte da Polícia Militar, que o terreno é muito fértil. Então, que nós possamos plantar juntos e temos certeza que, junto com todos que aqui estão, e aqueles também que não puderam estar, nós vamos colher excepcionais frutos. Ao Major Moisés, representando aí o Coronel Estevam, bombeiro militar, a qual nós temos a honra de relatar o seguinte, a Diretoria de Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais é aquela também responsável pela estrutura e pelo acompanhamento didático, pedagógico, dos nossos alunos e filhos dos militares, dos bombeiros militar. Então, estamos juntos nesta caminhada. Ao Coronel Alfredo, deixei aqui para o final, um grande amigo, a quem nós recepcionamos a Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social. Então, Comandante Alfredo, o nosso agradecimento, e se me permita dizer também a público, as nossas felicitações pelos últimos três anos, da alavancada, se me permitem assim dizer, na área da Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais. Não somente no aspecto didático, pedagógico, mas também com todos os projetos que o senhor deixou lá para que nós possamos continuar adiante. Ao Tenente Coronel Ronilson, me permita aqui representar. Nós trouxemos alguém aqui da equipe e é interessante, Eliane, que você saiba, porque os colegas que aqui já estão estarão aqui. Mas eu trago aqui o nosso subdiretor, que é o Tenente Coronel Ronilson, também pedagogo na área, já milita na área há muito tempo, é professor, como nós. E eu abro um parênteses para dizer que eu tenho a alegria e a satisfação de ser aluno do Colégio Tiradentes e tive, graças a Deus, a sorte de, logo após terminar do ensino médio, ter concluído e passado na nossa escola de formação de oficiais. Então, sou um aluno e hoje, estando na condição de diretor, isso nos traz uma satisfação enorme de dizer, não só enquanto diretor que estamos, mas também como aluno dos nossos colégios tiradentes. Tive a oportunidade de estudar na capital e no interior, porque o meu pai era praça na época, então ia pra lá, ia pra cá. A gente acompanhava isso e aí aqui também fica um pouco do nosso testemunho, não somente como coronel que estamos na diretoria, mas também como aluno do Colégio Tiradentes. E na sua pessoa, Ronilson, eu cumprimento a nossa equipe que aqui é estar, a Majora Paula, que é responsável pela parte pedagógica, Eliana, então vai estar muito em parceria contigo lá, ela é responsável pela nossa parte pedagógica aqui, das 30 unidades, ao capitão Jonathan, junto com o Major Júlio César, que olha toda a questão de pessoal, porque nós somos autossuficientes nessa questão de pagamento, parte da comunicação visual, de insígnia, de todos esses valores que os senhores já disseram e nós só queremos reforçar para todos que aqui estão. Senhores, o nosso posicionamento por parte da Polícia Militar de Minas Gerais é dizer que nós somos e estamos disponíveis. A nossa palavra de ordem para esta manhã é construir. A nossa palavra de ordem é oferecer o que nós, Polícia Militar de Minas Gerais, temos o melhor para oferecer à comunidade, até porque não somos atores dissociados. Nós somos atores que saímos da sociedade, fazemos parte da sociedade e prestamos o que podemos prestar de melhor para a sociedade. Então, os senhores que aqui apresentam autoridades constituídas e convidados de maneira geral e aí nas pessoas dela e da nossa própria tenente Sandra, que trabalha na parte de assistente social, então nós temos hoje um corpo de pedagogos e de assistentes sociais disponíveis para as nossas unidades de escola. Então nós temos aí um know-how, a nossa primeira unidade, o Colégio Tiradentes Argentino Madeira, foi em ida de 1949, então é importante que se diga isso, fazemos este ano 70 anos de know-how, de expertise nessa área escolar. E aí, nas pessoas desses oficiais, eu cumprimento a todos os demais membros que aqui estão, a esta comunidade organizada, a comunidade escolar, e dizendo agora para os senhores, e eu gostei muito de uma palavrinha que está no decreto, está lá na portaria do nosso presidente, Eliane já falou aqui, de maneira voluntária, de maneira espontânea. E o que nós queremos deixar para vocês aqui é o que também já foi dito pelo nosso deputado, de dizer que é os nossos valores, organização. Então nós estamos com o mesmo objetivo, nós estamos focando o mesmo e a mesma visão, que é investir nos nossos filhos, se me permite assim dizer. Na futura geração, porque é neles que estão. E nós devemos marcar este tempo e este momento. Então a palavra de ordem da Polícia Militar é dizer que ela é uma exímio parceira deste projeto, da Unidade Cívico Militar. Conte conosco, conte com o nosso know-how, conte com a nossa expertise, estamos para auxiliar não só aqueles que agora compõem toda essa organização, que eu sei que não é fácil, não é fácil, é macro. E a vocês, comunidade de Minas, saibam que quando nós formos fazer uma visita lá ou acolá, por favor, não nos receba com essa faixa que o Coronel Alfredo disse, nos receba como nós vamos ir até vocês, literalmente desarmados, desarmados em todos os sentidos. E vamos, se pudermos dizer que vamos armados, e se existir arma nesse processo, a nossa arma será a palavra, o convencimento, a relação interpessoal numa via de mão dupla, onde não haverá imposição. Lembrando que nós somos simplesmente mais um co-ator, e nós não somos o protagonista desta história. Me permitam dizer que o protagonista da nossa história é os nossos alunos, esse é o foco maior. Então, somos como vocês, autoridades que estão constituídas, aos nossos parlamentares, como bem disse, ao Coronel Alfredo, precisamos do apoio de vocês, e aqui vai duas falas para terminar a minha fala. Uma de dizer que precisamos, deputados, ampliar os colégios Tiradentes e Minas. A nossa lei hoje restringe para 30, por que não aumentarmos? Então, acho que isso eu sei que já está na pauta, mas aproveito este momento para registrar isso, porque nós temos uma demanda reprimida. E a vocês, da comunidade escolar, dos municípios que aqui estão, contem conosco. Estamos disponíveis para fazer que as unidades cívico-militares sejam, de fato, referência, e aqui nós podemos dizer em nosso Estado, mais uma vez dizendo, terreno fértil, estamos disponíveis. Obrigado a esta casa, obrigado a todos que aqui estão, contem conosco, e em nome da nossa equipe, muito obrigado pelo convite e nós não poderíamos nos furtar de estar vindo aqui falar isso com muita tranquilidade, com muita clareza. Muito obrigado a todos, que seja uma manhã proveitosa e um passo, assim em Minas, né, deputado, que seja, de fato, um passo forte e firme para que a gente possa continuar tendo cada vez mais melhores resultados. Muito obrigado a todos e uma ótima manhã. obrigada. Obrigado, o coronel Ellison Conceição da Silva. Passo a palavra novamente ao deputado coronel Henrique. Respondendo aqui, de pronto, apresado amigo coronel Ellison, esse pedido que o senhor fez de ampliação dos colégios Tiradentes, se o senhor tiver curiosidade, no dia 4 de fevereiro, às 8 horas e 1 minuto, foi protocolado o primeiro requerimento à mesa dessa Assembleia, em que eu, como autor, propus ampliação de 30 cargos de diretor pedagógico para 60. Então, essa aspiração do senhor, o primeiro requerimento dessa casa feito à mesa com relação ao colégio Tiradentes é o requerimento 001, é justamente esse pedido do senhor, justamente por termos já nos antecipado e fomos lá, conversamos com o senhor antes mesmo do senhor assumir. Então, eu gostaria de deixar esse registro e que o senhor conte com o meu apoio, com o apoio certamente que já é notório do nosso presidente, o sargento Rodrigues, que já há muito milita no apoio dos colégios Tiradentes e estamos aqui somente para fortalecer, como eu disse, nessa parceria militar, mas justamente buscando essa pérola que o senhor bem disse, desses temas tão sensíveis e tão caros que é a segurança pública e a educação dos nossos filhos, efetivamente. Antes de passar a palavra, devolver a palavra ao presidente, eu gostaria de fazer mais alguns registros e agradecer a presença do senhor Cipriano Antônio Caetano, vereador em Ijaci, muito obrigado pela presença, Nila Rezende, Lagoa Santa, secretária de Educação Municipal, muito obrigado pela presença, senhora Irene Maia, secretária de Educação de Martinho Campos, muito obrigado pela presença, senhora Irene, professora, certamente, muito nos engrandece a presença dos professores, que certamente, se formos fazer uma pesquisa entre os professores, os professores devem sentir como um sonho esse poder de ter disciplina e de ter organização na escola para que ele possa realizar o seu mistério, que é formar e educar os nossos jovens. Senhora Silvani Emília, secretária de Educação de Baldin, muito obrigado pela presença, senhor Lorival Alves de Oliveira, secretário municipal de Educação de Pedro Leopoldo, muito obrigado pela presença, senhor Lorival, passo a palavra novamente ao nosso presidente e, posteriormente, continuo com os registros. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Coronel Henrique, foi preciso na sua fala, quando ele citou aqui a dona Irene, eu tive a satisfação de destinar uma emenda de 60 mil reais para a badia dos violeiros, destinamos a compra lá, lá é de 8 a 80, nós que destinamos aquela verba para comprar aqueles instrumentos, uma instituição filantrópica muito linda, muito bacana, que nós tivemos a oportunidade de destinar o recurso da emenda parlamentar através do pedido do senhor Lorival, que é conterrâneo de vocês lá. O Coronel Henrique disse aqui, certamente foi contemplado na fala do Coronel Alfredo, do Coronel Welles, a questão do professor, eu, essa, o eixo central, quando a Tenente Coronel Eliane apresentou aqui o eixo central, o civismo, o patriotismo, a hierarquia, a disciplina, cultuar esses valores, a organização, qual é o pai, qual é a mãe de família que não quer o filho organizando as suas coisas dentro de casa, sabendo executar uma tarefa doméstica, um determinado dia, eu falo isso na condição de pai também, minha filha já tem 23 anos, que é a mais nova e o outro 27, minha filha já está concluindo o curso de direito aqui na faculdade Milton Campos, que é a mais nova, e um determinado dia eu chamei eles a responsabilidade para limpar o canil, trocar a água, a comida do cachorro e organizar algumas tarefas, e eles, acho que ela usou um termo aqui, a modernidade modernidade líquida, eu falei, se eu comentei com o Coronel Henrique, não tinha ouvido esse termo ainda não, mas ele é muito interessante, porque está muito fugaz, está muito assim, a nossa juventude não está se firmando nas coisas, e obviamente a tecnologia tem nesse aspecto prestado um desserviço, porque não desgarra do celular um segundo, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, e isso tem atrapalhado muito, então, esses valores, nesse debate que está sendo aqui colocado por várias autoridades, muitos, quantos prefeitos, vendo aqui a prefeita, quantos prefeitos não queriam ter uma escola dessa, eu conheci Itinga, prefeito, antes mesmo da construção da ponte, eu atravessei pagando um real, eu sou, deve saber, naquele barquinho ali, no Jequitinhonha ali, que era difícil de atravessar, isso aí é meio, eu e o assessor ali, ficava ali meio, balançando ali, para atravessar o Jequitinhonha, então, conheci Itinga, antes da construção da ponte, que é um município muito pobre, muito carente, o município de Itinga, quando ele falou que era de Itinga, eu falei assim, andou longe, eu conheço os 820 municípios do estado, um estado igual a palma da minha mão, então, eu sei onde é que fica, imagina, prefeito, do senhor com uma escola dessa lá no município do senhor, aquela carência que tem daquelas crianças e adolescentes mais humildes, sem recurso financeiro, quantos não seriam, quantos obstáculos não seriam suplantados com uma escola dessa de qualidade, qual pai e mãe que não quer que o filho tenha hierarquia dentro de casa e disciplina, porque a primeira instituição nossa é a família, é a primeira instituição, então, qualquer um de nós, em qualquer instituição, o coronel Henrique colocou aqui muito bem, muitas vezes, o próprio coronel Alfredo colocou, às vezes o cidadão, ele adota procedimentos de hierarquia e disciplina muito mais rígidos, ele nem militar não é na casa dele, nunca passou perto de um quartel, mas porque ele entende que aqueles valores precisam ser cultuados, precisam ser fortalecidos, este é o momento de fomentar, coronel Henrique, por isso eu quero aqui novamente parabenizar o senhor por ter aportado o requerimento quantos prefeitos não queriam uma escola dessa, que depois de esclarecida aqui, conforme colocou o coronel Alfredo, depois de clarear o que é isso, qual que é a pretensão, qual o pai que vai chegar e falar assim, olha, meu filho voltou, agora está na escola civil militar, que ele chega aqui, sabe cantar o hino nacional, quantos não sabem cantar? Mas, quando a gente vê a seleção brasileira lá, coisa que todo mundo gosta de assistir futebol, uma grande parte dos brasileiros, assistir futebol, ou ver o jogador fazendo uma mídia, porque ele não sabe cantar o hino, que é uma vergonha, não sabe cantar o hino da própria pátria dele, que nós, que viemos da caserna, cantamos com orgulho e com o peito estufado, porque sentimos ali isso vibrar no nosso coração e no nosso dever cívico, a gente canta o hino com vontade, então a gente fica muito à vontade para fazer o debate sobre esse tema. Eu não tive a felicidade de ser aluno do Colégio Tiradentes, porque de onde eu vim, nós não tínhamos contato nenhum, e eu só fui conhecer o Colégio Tiradentes bem depois já de policial militar. Por isso que é muito importante o debate, não só os professores, professor quer dar aula, não consegue dar aula, e depois do estatuto da criança adolescente ainda, pelo amor de Deus, o que tem de agressão de alunos contra, marmanjo de 17 anos que dá dois professores de tamanho, agride, açorcos, pontapé, que verbalmente isso é rotina. Uma escola com esse modelo, isso não acontece, porque o cidadão desde o primeiro momento ele já é levado, ó, vem cá, aqui funciona assim, você quer? É desse jeito. Pai e mãe, você quer assim? Aqui funciona assim. Vamos cá, vamos dar uma paradinha nesse cabelo seu, vamos dar uma, vamos banar aqui a poeira, vamos engraxar esse sapato. O cara não sabe engraxar o sapato. Tem pai e mãe que engraxam o sapato para filho. Pelo amor de Deus, é o inverso. É ele que tem que engraxar o sapato do pai? É ele que tem que engraxar o sapato da mãe? Fala isso, porque eu fui engraxado desde cedo, né? Então, quando a gente vem, rala muito, viu, Guaraneu Henrique? A gente rala muito, então a gente aprende mais que outras pessoas. Então, eu queria fazer essa adenda aqui, eu vou dizer que realmente tem muita coisa para se produzir de bom com o modelo das escolas cívico-militares. Desculpa aí se eu alonguei na minha fala também. Passa a palavra ao Major BM Moisés Magalhães de Souza para as suas considerações. Pela ordem, senhor presidente, mais uma vez, agradeço. Pela ordem, Coronel Henrique. Eu gostaria de ir agradecendo a presença do Major Moisés, agradecer, ele aqui representa, nesse momento, o Coronel Estevam, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e da mesma forma em que eu procurei a nossa Polícia Militar, eu também, logo depois de eleito, procurei o comando do Bombeiro Militar de Minas Gerais, ainda no comando do Coronel Cláudio, e agora comando do Coronel Estevam. E tivemos oportunidade, Moisés, você bem já sabe disso, de estarmos já apresentando um modelo que depois vocês trabalharam numa comissão, já estivemos, nossa subsecretária geniana, tivemos na Secretaria Municipal de Educação de Contagem, já iniciando uma conversa, e sei que vocês já fizeram um estudo detalhado numa escola de Belo Horizonte. Então, Moisés, para agradecer a presença do Bombeiro Militar, o Bombeiro Militar, que assim como a nossa Polícia Militar, presta serviços inestimáveis para a nossa população, e certamente, a presença do Bombeiro Militar nesse projeto, e aqui nós temos a Tenente Coronel Eliana, que está nativa, ela é uma Tenente Coronel do Bombeiro do Distrito Federal, Bombeiro Militar, está à disposição do Ministério da Educação, eu rendo aqui a minha homenagem aos bombeiros militares, e dizer, Moisés, que a sua presença aqui é muito importante conosco. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Coronel Henrique, com a palavra Major BM Moisés Magalhães de Sousa. Excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, Excelentíssimo senhor deputado Coronel Henrique, a quem agradeço pelo convite, Senhora Tenente Coronel Eliane, representando, representante da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares, Senhora Geniana, representante da Secretaria de Estado, Educação, Senhora Coronel Wellerson, Diretor de Educação Escolar e Assistência Social da PM, Senhora Coronel Alfredo José Alves, ex-diretor, a quem cumprimento todos os militares presentes, demais autoridades municipais, bom dia. A minha fala será sucinta, deputado, tendo em vista que esse projeto também é inovador para o corpo de bombeiros, tendo em vista na perspectiva que ainda estamos construindo esse conceito, esse entendimento. Mas como o tema é de extrema relevância e complexidade, o comando da instituição, ele instituiu uma comissão justamente para estudar a viabilidade de estarmos criando um colégio do corpo de bombeiro em parceria com os municípios mineiros. Essa comissão da qual eu sou o presidente, ela é formada por outros militares que possuem formações diversas, pedagogos, psicólogos, advogados e até engenheiros. E a muitas mãos estamos construindo, estamos desenvolvendo esse tema. Nesse contexto, também aguardávamos as diretrizes do governo federal. Estávamos ansiosos e fizemos contato com a tenente coronel Márcia e ela me falou que estava desenvolvendo. Então, quando a gente pôde participar aqui hoje, ficamos muito felizes que, com essa evolução, pegamos o contato e isso, certamente, vai estar nos auxiliando a complementar esse trabalho da comissão. É importante esclarecer também aqui, com a presença dos nossos policiais militares, dos nossos co-irmãos, que não faz parte do escopo dessa comissão e nem interesse da instituição, criarmos um colégio concorrente ao Tiradentes, que atende muito bem aos interesses da instituição, atende muito bem aos filhos dos nossos bombeiros militares e é extremamente bem gerido pela PM. mas estudar uma proposta de viabilidade de criação de um colégio através de uma gestão compartilhada com os municípios. Objetivo esse que casa perfeitamente com a proposta que foi colocada aqui pela Tenente Coronel Eliene. Então, uma vez que esse estudo estiver finalizado, a partir do momento que a gente receber essas diretrizes, que vai complementar esse estudo, estaremos apresentando para o comando da instituição, que, mais uma vez, está sensível à causa e à relevância desse projeto para deliberar. Então, obrigado, deputado, pela oportunidade de estar presente, pela oportunidade de compor a mesa com pessoas altamente abaritadas e o Corpo de Bombeiros também está à disposição dos senhores para tratativas futuras. Obrigado. Obrigado, Major Moisés. Coronel Henrique, você tem a palavra. Mais alguns registros, senhor presidente. Agradecendo Sulani da Silva Gomes, presidente da Câmara de Pedra Bonita. Muito obrigado pela presença. Edésio Lourenço Ferreira, presidente da Câmara de Passa Bem. Muito obrigado pela presença, Edésio. Rafael Oliveira, vereador em Passa Bem. Muito obrigado. Agora alguns registros importantes aqui da comunidade escolar. Senhora Simone Natália Marinho, diretora da escola Amélia Josefina em Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença, senhora diretora. Senhor Eduardo Carlos da Fonseca, diretor. Edivaldo Carlos da Fonseca, diretor da escola Interventora Alcides Linhas em Curvelo. Muito obrigado pela presença. Os amigos da cidade de Curvelo. Senhora Fátima Regina de Souza Silva, diretora da escola Paula Rocha em Sabará. Muito obrigado pela presença, professora. Senhora Alessandra Carla, diretora da escola Professor Hilton Rocha em Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença, senhora diretora. senhora Carla Lidiane Losch, da escola Nossa Senhora do Rosário, diretora de Alfredo Vasconcelos. Muito obrigado pela presença. Marcelo Joanes Martins, vice-diretor da escola Cândido Portinari de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença. Senhora Daílta Eustáquio Magalhães, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, aqui representando 45 mil professores educadores físicos do Estado. Muito obrigado pela presença. Mande um abraço para o nosso presidente. Senhor Mauro Roberto da Fonseca, da Federação Mineira de Atletismo. Muito obrigado, senhor Mauro, participante ativo aí, sabendo que o esporte é uma ferramenta muito importante da nossa educação. Senhora Aurora Augusto Araújo, representante da Federação de Associações de Pais de Alunos de Minas Gerais. Já deve ter se ausentado. Senhor capitão Paulo Roberto Rodrigues de São João Del Rey, comandante do nosso colégio Tiradentes de São João Del Rey, agradeço muito a sua presença aí, Paulo, certo da importância da missão do seu trabalho lá na nossa querida São João Del Rey. Passo, retorno a palavra ao senhor presidente. Queria cumprimentar o capitão Paulo Rodrigues ali também, de São João Del Rey, né? A última cidade, lá nós destinamos 60 mil reais para a academia de musculação lá para o 38º Batalhão. Então, onde a gente vai nesse estado, a gente tem deixado um pouquinho do nosso trabalho, do nosso apreço. Estive lá com o capitão Rodrigues que me recebeu lá para mostrar lá a compra dos equipamentos da academia de musculação do 38º Batalhão, né? Nossa querida São João Del Rey. presidência passa a palavra a senhora Geniana Guimarães Faria, subsecretária de desenvolvimento da educação básica da Secretaria de Estado da Educação. Só tem a palavra. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Primeiro, agradeço, presidente, o convite de participar desse momento importante, né? De início de debates que estarão conosco pelos próximos tempos, né? É um momento bastante cauteloso, né? De cuidados, a gente compreender bem quais são as expectativas, quais são as propostas, quais são as concepções, que envolvem todo esse debate. Então, eu agradeço. Em nome do presidente, eu cumprimento toda a mesa, tenente, coronel, colega, pedagoga, Eliane, obrigada, pelas considerações importantes. Eu vou ser breve também, Azão, mas o que eu gostaria de destacar, nós temos aqui, não é, em Minas, essa ideia bastante já consagrada do Colégio Tiradentes, não é? A major Ana Paula que está ali, já nos falamos algumas vezes, nos falaremos essa semana ainda, não é? É um desenho já bastante respeitado, não é? numa perspectiva importante de qualidade, mas é importante a gente ressaltar também, nós temos aqui uma rede estadual com mais de 3.600 escolas, dois milhões de estudantes, que também têm as suas vitórias, não é? Escolas importantes, porque é importante a gente destacar, não é? Temos boas escolas, escolas também com indicadores importantes e bem vistos no IDEB, nas avaliações sistêmicas do Estado, não é? Por isso é importante a gente entender que eu acho que qualidade da educação e aprendizagem dos estudantes são vários fatores que são intervenientes, não é? Dentre eles, a gestão. E aí eu acho que a gestão é um tema importante de ser discutido, não é? seja em qual âmbito for, não é? A gestão, ela independe, não é? Então, em todas as instâncias em que estamos, a gestão diz muito, não é? Então, eu acho que é importante a gente também ter essa clareza, não é? Do que está colocado em termos pedagógicos, não é? O que cabe à escola, a uma gestão escolar, o que cabe à segurança pública e quais são os momentos que tudo isso se cruza, não é? Para que a gente tenha muita clareza desses conceitos, dessas concepções e como é que a gente traz para uma... Começa a fazer uma discussão, não é? Numa rede tão grande de assuntos que ainda não são bem conhecidos, não é? Digo isso porque hoje a gente tem uma estrutura importante e aí eu me remeto ao Colégio Giradentes que é o que nós conhecemos bem, que tem uma estrutura e uma... São instituições com estruturas muito diferentes das escolas estaduais que nós temos, não só em termos da instituição em si, do espaço, não é? Mas de própria organização, não é? De quadro de pessoal, enfim, de forma de entrada, então, é preciso explicitar para que a gente tenha clareza do terreno e do território que estamos para que a gente não interprete de forma equivocada algumas questões. Então, é importante a gente fazer essas distinções, não é? Essas diferenciações para entender que a discussão é muito mais ampliada no nosso ponto de vista. A gente precisa ampliar, acho que nós temos muito para partilhar, muito para discutir, entender aonde nós estamos, em que momentos nós precisamos mesmo fazer trocas, afinal, os estudantes são nossos. Nós estamos falando de escolas públicas, não é? De escolas que precisam receber a todos, são todos os estudantes, todos os estudantes têm o direito a estar e permanecer nessas escolas, nós precisamos compartilhar, não é? Seja rede estadual, municipais, independente do setor em que ela está, porque estudantes são nossos e eles transitam a sua trajetória. Então, nós temos muito que aprender uns com os outros, mas sempre tendo muita clareza das formas diferentes que nós fomos instituídos, não é? Para a gente não ter, não correr o risco de, às vezes, trazer para uma discussão muito simples, presidente, algo que é muito mais ampliado, não é? Porque nós estamos aqui discutindo e precisaremos entender desde uma instituição enquanto prédio, quanto um quadro de pessoal, que servidores são esses, a forma de, enfim, são vários fatores e eu não tenho muito tempo de a gente entrar nessa discussão tão mais profunda, acredito que nós vamos ter outros momentos para isso. Numa outra lógica, a perspectiva da cívico-militar, não é? que eu acho também que é um outro desenho, a gente também precisa ter clareza disso, não é? Numa perspectiva, como bem trouxe aqui a tenente Eliane, numa perspectiva de uma gestão compartilhada, então é muito diferente também da proposta que a gente conhece bem hoje do Colégio Tiradentes, que também precisa ser bastante discutido e nós precisamos conhecer muito bem em que medida essa gestão acontece, entendendo pelo que trouxe a tenente, tem uma perspectiva desse programa do governo federal, muito de uma organização, uma gestão administrativa, não necessariamente pedagógica, então o que que significa isso? O que que significa a gente pensar de forma uniforme um regimento ou uma, ou a sua, todos os seus aparatos aqui em termos de realização, pensando em escolas tão diferentes, com suas peculiaridades, e aí eu faço uma ressalva que é o nosso estado, tão grande, tão diverso, com comunidades e territórios tão diferenciados, em que medida é importante ou em que medida é importante a gente também entender como a gente traz algumas ideias, mais respeitando as suas localidades, as escolas e a forma com que ela atende, porque são sujeitos bastante diferentes. Então, acho que nós vamos ter que ter uma conversa ainda bastante alongada para a gente entender esses perfis diferentes, esses modelos diferentes, tanto que está hoje de um colégio militar como um colégio de Tiradentes, ou numa perspectiva de gestão compartilhada, que é o que vem propondo o governo federal. Nós estamos abertos sempre ao diálogo, acho que esse é o nosso papel, mas também precisamos ter bastante clareza na comunicação de tudo isso para que a gente saiba quais são as concepções e tudo que está envolvido nessa discussão que é bastante ainda frágil, em termos educacionais, não é isso? Mas eu agradeço e estou aberto aqui às perguntas. Obrigado. Obrigado, Eugeniana Guimarães, subsecretária de Desenvolvimento e Educação Básica. Passo a palavra ao coronel, deputado coronel Henrique. Fazendo aqui mais alguns registros e agradecendo a presença, o senhor Rodrigo Feitosa de Alpercata, presidente da Câmara. Muito obrigado, Rodrigo. A senhora Flávia Renata, vereadora de Confins. Muito obrigado pela presença. O senhor Cristiano, presidente da Câmara de Confins, Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, sem quebrar o protocolo, mas vamos antecipando a intervenção do senhor, antes de começarmos efetivamente as perguntas, os debatedores inscritos e ele aparece aqui em primeiro e eu gostaria de convidar o meu amigo Cadu, professor do Colégio Tiradentes, lá de Barbacena, para fazer o uso da palavra no microfone e antes que o Cadu faça a sua intervenção e a sua participação, eu gostaria e acredito que ele vai compartilhar um pouco disso aqui com todos vocês. Na última sexta-feira eu tive uma oportunidade ímpar, coronel Alfredo, na cidade de Barbacena, na escola doutor Teobaldo Tolendal, nós convidamos a banda de música do nosso nono batalhão, lá da Polícia Militar de Barbacena, e a banda de música esteve na escola onde os alunos de uma escola estadual, que não era o Colégio Tiradentes, em que o professor Cadu também milita, nós fizemos lá fazer valer o que está previsto em lei. Nós temos uma lei em vigor, em vigor, uma lei sancionada pelo então governador Itamar Franco, que obriga, obriga, que todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados de educação básica, realize a hora cívica cantando o hino nacional e o hino à bandeira. Isso está previsto em lei. No meu primeiro dia, também na Assembleia, eu protocolei um requerimento para que, fazendo valer o meu papel de parlamentar, que além de legislar, além de representar o povo, também eu tenho o papel de fiscalizar a execução da legislação. Então eu fiz um requerimento solicitando que providências fossem feitas nesse sentido de que o Estado criasse mecanismos de fiscalização dessa lei. Se existe a lei, ela deve ser cumprida e nós, como agentes públicos, devemos criar, sim, aperfeiçoar as leis, mas existe muita lei que precisa ser cumprida. E eu tive a grata alegria de poder cooperar com a escola professor Teobaldo Tolendal. Já me comprometi a retornar lá outras vezes e nós tivemos um momento ímpar em que o professor Cadu me propiciou com todas as crianças lá do ensino das mais novinhas lá de 6, 7 anos que cantaram uma canção lá para as autoridades presentes e cantamos o hino nacional e cantamos o hino à bandeira. E o professor falou poxa, deputado, eu vou estar lá na segunda-feira. O senhor me permite compartilhar com todo mundo essa nossa experiência. Então eu fico muito feliz, Cadu, de nesse momento com a anuência do nosso presidente oferecer e franquear a palavra para que você compartilhe com todos nós esse momento cívico tão significativo que tivemos em Barbacena na última sexta-feira. Muito obrigado pela sua presença. Mande um abraço lá para o nosso diretor Evandro, para Jerusa, para todos os professores, professora Marilac com seus alunos lá cantando aquela canção tão emocionante para todos nós. Muito obrigado pela presença. Abraçando você, eu abraço todos os professores aqui presentes. Muito obrigado. A presidência agradece aos nossos convidados pelas informações aqui prestadas e esclarece que nós já estamos aqui com cinco inscrições que disporá de até três minutos a intervenção de cada um caso haja necessidade. Não há problema, a gente estende também o tempo. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar a sua fala o participante deverá informar o seu nome, a entidade que representa, se representar alguma entidade quando for o caso para o efeito da gravação desta reunião. Lembrando que isso aqui são produzidas notas taquigráficas e são documentos oficiais da Assembleia. A presidência passa a palavra ao professor Carlos Eduardo Costa Pinto, professor de História do Colégio Tiradentes da Polícia Militar Unidade Barbacena. O senhor tem a palavra, professor. Excelentíssimo senhor presidente, sargento Rodrigues, excelentíssimos deputados e demais autoridades militares e civis aqui presentes, o meu bom dia. Meu nome é Carlos Eduardo Costa Pinto e hoje venho aqui representar como professor de uma instituição de ensino militar que se aproxima e muito do modelo que foi apresentado exatamente, cívico-militar em sua organização interna. Mais especificamente, sou professor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais Unidade Barbacena, o nosso terceiro anexo. E também atuo em uma escola estadual civil de periferia da mesma cidade, Escola Estadual Doutor Teobaldo Tolendal, a qual se referiu o deputado Coronel Henrique imediatamente da sua fala, onde atendemos um público muito específico e acometido por diversas vulnerabilidades sociais. E, dessa forma, eu me aproximo também da experiência do deputado, podendo aqui estar falando em nome de duas instituições com modelos diferentes e que carecem exatamente da presença do poder público de forma constante para que possa exercer o seu trabalho com excelência. esclareço, pois a realidade atual torna necessário, antes de mais nada, que aqui me coloco como um outsider, não defendendo siglas ou ideologias específicas, já que, como professor, não vejo a educação como sendo um setor das direitas ou um setor das esquerdas, mas como um setor que é de responsabilidade de toda a nossa sociedade, como determina a nossa Constituição. Mas gostaria, nesse momento, de chamar a atenção para o trabalho que hoje desenvolvemos no nosso Colégio Tiradentes, Unidade Barbacena. Em nossa instituição de ensino, a convivência entre civis e militares ocorre de tal forma que, sabedores de nossas funções específicas, nos vemos como partes complementares para a concretização de um mesmo e maior objetivo que é a formação plena de nossos alunos. Sabemos a importância e o respeito que deve ser depositado em cada profissional que venha a fazer parte dessa família. Sim, sim. Eu disse família. Alunos e professores civis e militares veem em nossa instituição como uma verdadeira família, como está como título do nosso grupo de WhatsApp ou em qualquer outro momento em que nós nos relacionamos coletivamente. E, exatamente por este viés é que acreditamos que o sucesso do nosso trabalho só é possível quando há soma de forças. Força essa que vem a partir do respeito e do entrelaçamento transdisciplinar de nossas formações específicas e vivências diversificadas com uma gestão consciente e democrática de nossa direção tanto pedagógica como administrativa dialogamos cotidianamente buscando a melhor solução para as diversas situações cotidianas que ocorrem em qualquer escola confiantes que somos de nossa parceria tanto interna quanto externa porque venho aqui destacar também que desde o ano passado tivemos a inserção em nossa família e já digo assim como nosso diretor pedagógico do sistema positivo de ensino trazendo novas metodologias e um cenário pedagógico inovador onde efetivamente ocorre como já destacado em fala anterior o protagonismo dos nossos alunos traz ao jovem exatamente essa parceria a formação necessária para que exerça posteriormente seu papel como cidadão ativo e consciente da importância do respeito ao próximo do respeito à diferença como sendo a exata medida da lucidez do ser no passado como nos coloca o psicoterapeuta Ivan Capelato essa consciência era forjada no seio das tradições familiares mas hoje em meio a uma sociedade dominada pela economia e que substitui facilmente o ser pelo ter a moral interna aquela que está relacionada à ética à lucidez não a moral burguesa ou moral política mas a moral que deve ser formada na criança por um adulto lúcido como destacou Emmanuel Levinat falecido em 1995 já não pode contar a nossa sociedade contar as tradições e as coisas mudaram isso não quer dizer que esteja efetivamente errado mas nos aponta a necessidade de encontrarmos novos caminhos novas parcerias para a formação dos nossos jovens para que se tornem então adultos que entendam a importância do outro sei que estou aqui me arriscando falando de Ivan Capelato de Levinat em uma seara que não é minha mas esse conhecimento é fundamental temos aprendido isso em nossa unidade para que exerçamos nosso papel de forma eficaz nas escolas vejo que entendemos em nossa instituição de ensino sim já posso dizer com características cívico-militares a importância do estabelecimento do limite e como este pode ser forjado na seara do respeito e sem qualquer tirania como geralmente escutamos fora por não conhecerem a nossa realidade para a formação então de um super ego e para o controle das pulsões evitando dessa forma que nossa sociedade não seja mais acometida por episódios como aqueles que recentemente passamos na cidade de Suzana em São Paulo e buscamos como em todas as escolas dessas minas tão gerais a aproximação com as famílias de nossos alunos reconhecendo que o estabelecimento de tais limites necessários começa muito antes dos nossos alunos chegarem até a nossa instituição com pais presentes na escola como temos no nosso CT como chamamos carinhosamente conhecedores então os pais da realidade das necessidades de seus filhos a partir da parceria que tem conosco com nós professores com o SOES hoje já podemos dizer que nos orgulhamos dos nossos alunos e ex-alunos nas diversas atividades e profissões que exercem e que vemos no brilho dos seus olhares cotidianamente o orgulho de fazerem parte da nossa família Tiradentes assim como vemos esse mesmo orgulho nos olhos de cada um dos funcionários que fazem parte dessa família não há qualquer tipo de impedimento quanto a metodologias diferenciadas em nossa instituição que tragam complementariedade na formação dos nossos jovens e o que mais primamos é pela formação completa de nossos alunos podendo estes conhecer e discutir durante todo o seu processo de formação todas as teorias possíveis que lhes prepararão para as necessidades de uma avaliação externa por exemplo tudo sempre verificado em sua adequação pela parte civil pedagógica com participação fundamental o SOESP que citei anteriormente que acreditamos em nossa instituição são as pessoas capacitadas por terem essa formação específica para nos orientarem sempre mas sempre integrada a diretoria de educação escolar e assistência social que o coronel José Alfredo integrava órgão ao qual então todos nós fazemos parte para além da parte dos conteúdos comuns nos orgulhamos por trabalhar valores em nossos alunos como o amor filial a cortesia o companheirismo a fidelidade a pureza a empatia o civismo a disciplina e o patriotismo sem qualquer afetação extrema e os militares e aqui eu peço permissão para destacar aqueles que conheço mais de perto e que sempre nos respeitaram como professores e como verdadeiros conhecedores da parte pedagógica da nossa escola além de terem uma postura ilibada com nossos alunos eles se apresentam como fundamentais no trabalho de tais valores sem qualquer tipo de pregação ideológica não é o respeito que estamos trabalhando acima de tudo ali mas entendemos também que não existe uma receita de bolo quando se trata de educação como dizem nossos militares não somos melhores ou piores mas sabemos que somos diferentes e assim deve ser quando estamos tratando de um povo cuja beleza é exatamente a sua diversidade e em meio a essa diversidade uma complexidade tremenda pois estamos lidando com os seres humanos que tem claro o direito de pensar de se expressar de escolher livremente então aplaudimos o projeto exatamente porque se propõe aquilo que nós queremos ouvir sempre e que já estamos acostumados a ouvir dentro da nossa instituição o diálogo respeitando sempre então como Voltaire dizia posso não concordar com nenhuma palavra do que disse mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la por isso não acredito em modelo que seja único poderia como já o fiz na comissão de educação ciência e tecnologia quando lá estive presente exaltar da mesma forma o trabalho porém com perfil totalmente diferente de minha outra instituição de ensino conhecida recentemente pelo coronel Henrique com um público totalmente diferente mas que realmente tem alunos que nos orgulham porque também trazem essa intenção de vencerem os obstáculos cotidianos a que são acometidos e nos veem como seus baluartes então sim coronel Henrique aquela hora cívica ela representou uma virada em nossa escola e o senhor participou disso estamos sim começando uma nova história na instituição de ensino e aquela hora cívica foi fundamental foi importante para que os nossos alunos tivessem exatamente a noção dessa realidade que por muitas vezes escapa aqueles que não estão dentro das nossas instituições militares ou cívico-militares como aqui se destaca mas que esteja claro senhores não existe uma receita de bolo repito para a educação cada dia e em cada lugar uma realidade diferente se apresenta então surgir um estudo prévio minucioso em que cada uma das comunidades nas quais serão implementadas tais instituições de ensino cívico-militares que seja analisado em loco e aqui em nome da nossa direção eu convido a todos os presentes para que visitem a nossa unidade em Barbacena para que verifiquem em loco o nosso trabalho como ele é desenvolvido para que então haja possibilidade de maiores referências para este diálogo para concluir professor ok posso então assim dizer pela verdade que vivo atendendo a realidade realidades tão diferentes que literalmente hoje independente de ser uma instituição civil civil militar ou mesmo militar que fazemos mais do que ensinar conteúdos pois a sociedade o exige na realidade na qual hoje vivemos todos nós temos que sair de nossas caixinhas confortáveis e buscar entender cada vez mais as características da formação do ser pois literalmente todos nós civis ou militares ou civis e militares juntos envolvidos na educação literalmente salvamos vidas e deve sempre prevalecer então o diálogo muito obrigado obrigado professor Carlos Eduardo presidência convida presidência convida o senhor Marcos Ademar Marcos Filho prefeito de Itinga prefeito o senhor tem a palavra fica à vontade uma boa tarde a todos eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado sargento Rodrigues e aproveitar para dizer agradecer as intervenções que o senhor tem tido em prol dos prefeitos quando os atos de responsabilidade do governo anterior Pimentel em prol dos prefeitos eu quero cumprimentar os militares senhores presentes dizer que eu viajei quase 700 quilômetros para estar aqui hoje porque o tema me interessa interessa a todos os brasileiros a gente está em uma região pouco desenvolvida e eu digo para vocês que isso deve ser colocado com muita clareza para o povo brasileiro porque eu acho que a saída da educação para a educação é a militarização das escolas sim é esse é esse perfil que o povo o povo quer eu tenho um irmão que antes da eleição presidencial ele falou para minha mãe assim mãe se o Bolsonaro não ganhar a eleição eu não vou deixar minha filha matricular numa escola que tem na minha cidade escola onde teve assassinato na porta da escola onde a droga toma conta e graças a Deus chegamos a esse momento que na verdade isso é um sonho como o sargento Rodrigues falou e qual o cidadão de bem qual o pai que não gostaria que seu filho estivesse em uma escola cívico-militar só filho de bandido que talvez não ia ter o bandido não quer que o filho dele vá para este caminho mas a maioria esmagadora do brasileiro quer isso e nós precisamos colocar com muita clareza eu vou procurar informação em Brasília para saber eu sou presidente da associação do Médio Jactiões das prefeituras eu gostaria muito que uma escola dessa fosse para a nossa região claro para a minha cidade porque hoje o aluno não aprende não existe aprendizado sem disciplina sem ordem hoje a bandidagem tomou conta de tudo nós estamos com a geração perdida e temos que recuperar isso o quanto antes nós estamos num país democrático mas talvez muita coisa tem que ser imposta assim respeitando a democracia eu não sou militar mas eu enxergo o Brasil só com certa como diz o general Mourão tem coisa que tem que ser imposta não tem como consertar com muita opinião não porque hoje o Brasil tem infestado e para tirar essa ideologia maligna satânica que colocaram no Brasil não é de um dia para o outro não e tem que ter a participação sim das pessoas de bem do cidadão de bem e como muitas pessoas votaram no Bolsonaro não votou muito preocupado com a economia não a gente sabe que o país precisa de organizar mas votou pensando na ordem que o Brasil está uma bagunça o Brasil perdeu o controle essa questão também que é para o Estado de democracia eleição para diretor de escola eu sou contra porque está virando politicagem então o professor aquele que pretende ser candidato vai fazer a vontade do pai do aluno do aluno e aí vira essa bagunça que está então tem coisas que tem que ser repensada e precisamos organizar a nossa sociedade a base é a família e a educação e a educação é na escola se não tiver uma ordem uma disciplina nosso país está perdido essa é a grande realidade eu não tenho medo de falar isso precisamos hoje eu me sinto confortável quando eu vejo vários generais no comando do Brasil aliás se eu fosse presidente eu colocaria todos os generais todos porque só conserta com ordem respeito e disciplina o nosso Brasil precisa disso não adianta esconder não é para ensinar viés ideológicos nas escolas nada disso ele está querendo que não ensina o que está nas escolas hoje porque acaba de uma forma indireta a escola contribuindo para a marginalidade e eu tenho essa preocupação porque eu sou prefeito de uma cidade pequena e vejo olha gente talvez até a hora que eu falo com minha mãe assim mãe nós temos que saber quem é nossa cidade que não está mexendo com droga que não está usando droga agora tem que saber quem na década de 80 lá atrás ficava apontando fulano está fumando maconha eu criança eu lembro hoje não tem que saber quem é que não está é a juventude perdida o tempo perdeu para o Brasil então precisa sim de organizar eu acho que através da escola militar eu ainda tenho quase dois anos de governo eu quero contribuir com isso se eu puder eu vou buscar todas as informações necessárias eu não sei se o governo brasileiro hoje tem condição de levar essas escolas eu acho que todas as escolas devem todas isso tinha que ser uma disposição do Ministério da Educação deveria ser militarizada assim não tem que ter conversa não porque senão não vai consertar esse Brasil porque tem muito bandido aí que não aceita isso porque querem instalar aqui o comunismo no Brasil tentaram e não conseguiram entendeu eu não sou filiado em partido de direita eu falo como cidadão brasileiro porque eu sabia cantar o Inacional eu conheci lá na década de 80 quando o governo era Figueiredo hoje eu tenho vergonha de dizer que eu tropeço quando eu estou cantando o Inacional em algumas comemorações solenidades no meu município isso é uma vergonha para o brasileiro como foi colocado aqui nós precisamos colocar ordem gente no nosso Brasil nosso Brasil está perdido a juventude perdida vai na escola é para fumar maconha para prostituir é para dançar música indecente e virou uma bagunça no nosso país precisa de bater a mão alguém tem que bater a mão e consertar isso de uma forma ou de outra não adianta ficar querendo olhar muita lei tem muita lei aí que foi criada com propósito de destruir nossa nação com propósitos aí que todo mundo sabe quais são que não é para debater isso aqui então é meu posicionamento eu só queria ter essa oportunidade viajar 700 quilômetros para estar aqui hoje para mim é um sonho eu quero agradecer o coronel Henrique aí por ter me convidado ter recebido esse convite e foi muito em cima da hora que eu poderia ter trazido minha secretária vereadores mas não faltará oportunidade e gostaria muito de receber militares pessoas com esse projeto minha cidade para poder mostrar isso para a sociedade e dizer, sargento que a sociedade brasileira eu digo isso em minha cidade vai aplaudir esse projeto qual é o pai que não quer ouvir militares falando agora se deixar pela esquerda falar eles vão pôr medo dos militares a imagem dos militares hoje é distorcida por quê? para colocar isso então tem que colocar a verdade o Brasil tem que olhar para frente tem que crescer com ordem e disciplina senão vai ser mais uma geração perdida e eu preocupo porque eu tenho sobrinhos eu tenho filhos de amigos e nós não podemos admitir isso eu como político uso meu mandato para poder contribuir com a ordem e disciplina que sempre eu fui adepto e isso o Brasil só sai dessa situação com a ordem e disciplina então é isso que eu queria dizer eu só quero fazer uma observação aqui com o coronel Wellerson o senhor já esteve em Tinga? sim como capitão? sim foi eu que tive com o senhor uma vez quando o Lula foi inaugurar uma ponte lá e o governador Aécio Neves eu era presidente de um partido e não me deixaram subir no palco para receber o meu o meu governador na época porque eu era contrário ao PT e o presidente do PT subiu e eu era presidente de um partido e me deixaram eu estive com o senhor lá eu lembro até hoje eu não esqueço o nome só era capitão Wellerson um prazer estar revendo o senhor aqui viu? então gente é isso que eu teria teria que dizer para vocês para os senhores agradecer de coração porque eu estou muito feliz de estar aqui hoje parece um sonho e é um sonho de muitos brasileiros pode ter certeza é um projeto que vai ser abraçado para todo cidadão de bem brasileiro e a maioria é cidadão de bem então contem comigo e eu vou buscar mais informações em Brasília porque eu quero levar isso para a nossa região muito obrigado a todos vocês obrigado senhor Adhemar Marcos Filhos prefeito de Itinga presidência convida Fátima Lopes vice-presidente da FASPA é isso mesmo? isso FASPA boa tarde a todos prazer enorme estar aqui é a federação de associação de pais e alunos do estado de Minas durante muitos anos eu estive presente aqui algumas vezes em audiências públicas já compus a mesa já saí daí quase tendo um infarto porque muito nervosa eu me sentia muito sozinha durante muitos anos a gente luta dentro das escolas públicas pra levar a decência pra levar a moralidade mas a gente até pouco tempo não conseguia é o que nosso amigo prefeito acabou de falar então as leis as últimas leis criadas favorecendo a bandidagem estimulando a bandidagem né e dentro da escola se você é uma mãe do bem que quer colaborar que quer ajudar a escola você não é bem-vinda porque ali quem manda é o viés político se eu for daquele partido e atender aqueles anseios eu fico se não se eu falar uma linguagem diferente como eu costumava pedir que cantasse o hino nacional pelo menos uma vez por mês sabe eu fazia reunião nas associações nas escolas vamos cantar o hino nacional pelo menos uma vez por mês não era contra a minha fala e no mais tudo né porque o que imperava era a desordem né e o regresso e eu lutando pra que voltassem a ordem e o progresso porque eu falava sem ordem não tem progresso senhores onde é que essas que essas crianças vão chegar se eles não respeitam nem os pais em casa se eles não respeitam os professores professor não respeita aluno não tem incentivo pra dar aula porque alguns falam que faltam ferramentas pra trabalhar eu concordo o professor de educação física não tem bola pra dar pros seus alunos fazerem atividade durante a aula então eu particularmente cansei de levar coisas da minha casa particular lá pra escola pública que foi inaugurada perto da minha casa porque lá não tinha panela não tinha louça não tinha nada eu fui levando da minha casa pra lá então é com muito sacrifício é com muita luta que a gente trabalha muitos anos só que até pouco tempo eu me sentia sozinha porque tudo que eu falava eu era contrariada os ideais do outro partido da outra gestão eram diferentes dos meus né então era um descaso total né com a educação e eu hoje eu tenho a grata satisfação de ver traduzida aqui nessa mesa a minha fala durante tantos anos durante muitos anos eu vim aqui falava sozinho o que o coronel Sandro falou pra mim ali fora eu falei pra ele eu falei coronel eu posso ir embora agora ele falou mas por que eu falei porque o senhor falou tudo o que eu falo aqui durante muitos anos nessa mesa hoje não erraram quando falaram o meu nome e aí o senhor citaram eu fiquei sem graça de corrigir mas aí eu falava sozinha os meus colegas de outro partido contrário com os ideais diferentes e eu me sentia sozinha eu ia embora muitas vezes chorando querendo desistir sabe mas depois eu pensei não eu quero deixar um país melhor pros meus netos eu quero deixar um país melhor pros meus sobrinhos pras crianças e aí eu quase morri de trabalhar do ano passado pra cá pra que fosse eleito o candidato que falava minha língua que pudesse com ele resgatar a moral resgatar a decência resgatar os valores que até há pouco tempo foram destruídos né então criança não respeitando o professor nós chegamos ao cúmulo de ter homicídios dentro de escola eu visitei o instituto de educação eu conversei bastante com a diretora lá eu fiquei encabulada de ver que falta funcionários né como é que meia dúzia de funcionários vai dar conta de uma escola com mil alunos não tem funcionário pra poder separar apartar uma briga começa do nada uma discussão e de repente um aluno vai e mata o outro dentro da escola então isso é o fim do mundo não podia existir isso como é que uma mãe manda manda seu filho pra escola na certeza de que lá meu filho vai estar seguro né e aí o filho é morto dentro da escola eu conversei com o tio da vítima que é um rapaz de São Paulo ele falou o meu sobrinho veio pra Belo Horizonte porque achou que São Paulo era uma cidade muito grande veio pra cá e pra estudar e agora aconteceu isso como é que eu vou falar pra família dele ele era órfão parece pai e mãe a vítima o menino que foi morto dentro da escola mas o tio que tava responsável por ele ficou sem saber o que fazer porque falou eu trouxe o menino pra cá pra ter segurança pra estudar Instituto de Educação de Minas Gerais o menino é morto dentro da escola e isso é um caso né mas existem inúmeros casos de agressões de aluno contra aluno aluno contra professor professor que senta e cisma que não vai dar aula fica lá no celular né o aluno pergunta indaga uma questão o professor fala vai pesquisar você eu não vou te responder não você vai pesquisar lá no livro então são professores mal incentivados mal desmotivados pra dar aula né isso gera com que a aula fica sem graça o aluno não quer ficar na sala de aula porque a aula tá muito sem graça o professor não tem motivação pra dar porque não tem as ferramentas o professor de educação física não tem bola não tem peteca não tem nada pra distrair os meninos ele vai fazer o que? então falta investimento na educação né pra onde é que vai o dinheiro que deveria ir pra educação será que estamos livres? estamos estamos para concluir né quero ter certeza que agora a gente tá livre tô muito grata eu tenho certeza tenho fé que agora vai ser resgatada a moral a ética e a decência pros nossos alunos pros nossos professores e principalmente a classe que eu represento que é a federação de pais e alunos do estado de Minas Gerais muito obrigada muito obrigado senhora Fátima Lopes bom que agora a senhora percebeu que a senhora vai ter eco aqui nesta casa as vozes da senhora vão ecoar aqui na presença desses deputados a presidência passa a palavra ao deputado Bruno Engler que precisa fazer também uma intervenção logo em seguida a prefeita Sinara Campos logo depois do deputado Bruno Engler a senhora terá a participação Bruno Engler por gentileza Obrigado presidente Sargento Rodrigues na figura de quem eu cumprimento toda a mesa quero cumprimentar também todos aqui presentes autoridades militares e aqueles que vieram acompanhar essa audiência pública eu quero dizer que o tema das escolas cívico-militares é um tema que me é muito caro até por isso logo que esse mandato começou eu apresentei um requerimento de audiência pública conjunta da comissão de segurança pública e da comissão de educação foi até o primeiro requerimento aprovado por essa comissão agradeço presidente pela celeridade só que infelizmente a presidente da comissão de educação engavetou o requerimento ela por ser do Partido dos Trabalhadores creio que tem uma oposição ideológica ao modelo das escolas cívico-militares e já é mais do que comprovado que esse modelo funciona e funciona muito bem então parece que não tem uma vontade da presidente da comissão de educação de promover esse debate porque o requerimento não foi nem rejeitado na comissão de educação não foi colocado para votar então estamos aguardando mas parabenizo essa comissão o coronel Henrique o sargento Rodrigues por realizar essa audiência pública mesmo sem a participação da comissão de educação para a gente tratar desse tema porque a escola cívico-militar já está mais comprovado que é um modelo que funciona foi aplicado em outros estados funcionou de maneira exemplar em Minas Gerais não será diferente eu trago um exemplo não sei se foi falado daqui hoje de Belo Horizonte aqui em Belo Horizonte nós temos quatro colégios tiradentes os dados do Enem de 2017 que é o último que a gente tem os dados os quatro colégios estão entre as cinco melhores escolas estaduais de Belo Horizonte no Enem a melhor escola estadual de Belo Horizonte no Enem é um colégio tiradentes então a gente sabe da competência da polícia militar para gerir esse modelo educacional e a gente quer ampliar o acesso a essa educação de qualidade para todas as crianças do nosso estado então fica o meu parabéns a essa comissão por realizar essa audiência pública fica o meu apelo a comissão de educação que ao menos vote o meu requerimento e o meu convite a todos que estão aqui caso a posição da comissão de educação mude que os senhores possam vir aqui de novo e a gente faça novamente esse debate e mostre mais uma vez a eficiência do modelo de educação cívico militar obrigado deputado Bruno Engler eu quero aqui corroborar com as palavras do deputado Bruno Engler ele realmente chegou a apresentar o requerimento e infelizmente não teve a melhor acolhida lá na comissão de educação Bruno Engler é uma grata revelação que nós tivemos aqui é um deputado inclusive eu quero deixar aqui consignado aos nossos profissionais de segurança pública que aqui se encontram policiais militares e bombeiros militares pelo menos é o que se apresenta eu não percebi a presença aqui de algum policial civil ou agente penitenciário aqui presente mas o Bruno Engler participou efetivamente das duas reuniões com o governo para tratar das questões da retomada do pagamento quinto dia útil do dez terceiro então para para este deputado é uma grata revelação também é o deputado mais jovem da casa e mesmo com 21 anos de idade é uma pessoa que demonstrou que tem seriedade tem respeito a coisa pública e é um grande parceiro nosso da segurança pública aqui em Minas Gerais então é bom que vocês tenham conhecimento disso e que ele chegou para somar conosco então eu fico muito feliz com a presença do deputado Bruno Engler eu falei com ele olha Bruno você aqui você para mim não vai ser suplente da nossa comissão não você vai ser um membro um reserva titular aqui na comissão de segurança pública porque você converge os pensamentos a forma de atuar a forma de agir aqui e um deputado também que chegou para somar muito então fico muito feliz com a sua chegada Bruno pode ficar tranquilo que nós daremos continuidade o debate não se esgota então no segundo momento nós faremos a audiência pública requerimento de sua autoria você tem um compromisso desse presidente presidente eu gostaria de informar que eu tinha ao mesmo tempo eu sou autor e vice-presidente da comissão parlamentar de inquérito da tragédia criminosa de Brumadinho então eu fui o autor do requerimento e eu sou vice-presidente nesse exato momento a comissão está visitando a aldeia Pataxó que fica lá a visita da comissão e como eu tinha um compromisso com o deputado Coronel Henrique de estar aqui presidindo os trabalhos deixei de ir na visita mas nós temos agora às 14 horas uma audiência pública que é requerimento de minha autoria lá na Câmara Municipal de Brumadinho então eu vou ter que me ausentar eu vou passar a presidência dos trabalhos ao deputado Coronel Henrique que também é autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública para que ele dê e continue a dar os trabalhos e peço peço licença peço desculpas mas não dá para se dividir ao meio e ficar metade aqui e metade lá como lá eu tenho uma audiência pública e essa daqui já está avançada nós teremos agora após a fala das que estão aqui inscritos nós teremos aqui algumas respostas algumas considerações finais mas nós estamos caminhando já para o encerramento então queria agradecer muito a presença de todos e de forma muito especial os nossos policiais militares que aqui vieram agradecer a gentileza da senhora Eliane Vieira de Assis o gabinete está à sua disposição aqui tem o nosso gabinete também com mais um porto seguro nas suas vindas a Belo Horizonte você estará dentro da sua casa como você sempre esteve no corpo de bombeiros militar do Distrito Federal muito obrigado a todos que Deus abençoe e vamos continuar firmes nessa luta essa luta de todos nós dos homens e mulheres de bem deste estado e deste país muito obrigado muito obrigado senhor presidente aqui eu mais uma vez agradeço e passo a palavra imediatamente para a senhora prefeita do município de Santa Cruz de Minas senhora Sinara Campos eu agradeço a atender o nosso convite para estar aqui a senhora tem 3 minutos por favor eu que agradeço boa tarde a todas e a todos todos os amigos da mesa eu peço um minutinho da atenção porque tudo aquilo que nós estamos conversando aqui hoje sobre a parceria cívico-militar a gente já faz no município de Santa Cruz de Minas desde 2017 eu estou no meu segundo mandato Santa Cruz de Minas é o menor município do estado de Minas Gerais em extensão territorial porém possui 9 mil habitantes a gente começou o nosso projeto de gestão gestão escolar compartilhada com um projeto da patrulha escolar e essa semana eu não sabia que ia ter audiência a gente protocolou a secretaria de estado para poder começar a dialogar e quando eu vim aqui para a assembleia hoje aqui para essa audiência eu fiquei muito feliz porque as palavras que eu escutei aqui foram diálogo construção a ordem do dia de servir e construir ouvir e isso muito muito me entusiasmou que não tem como dar errado nós município pequeno Santa Cruz de Minas fizemos estamos fazendo e já estamos colhendo frutos então por favor usem o nosso município como laboratório usem a nossa gestão como laboratório usem o nosso modelo para expandir para os municípios pois a gente representa aqueles municípios de Minas que quase 80% são 0,6 são municípios pequenos a gente usa as ferramentas hoje do colégio Tiradentes junto com o nosso capitão Rodrigues as ferramentas gerenciais dentro da escola elas são as ferramentas que são usadas no colégio Tiradentes a gente criou um núcleo de assistência psicológica dentro da escola onde a gente tem um psicólogo um assistente social e a gente tem um diretor disciplinar a gente mudou os uniformes das crianças a gente entoou o hino a gente criou uma fanfarra a gente criou cidadãos e mudou e os meninos criaram autoestima coisas que eles não tinham e os pais viram que os filhos tem potencial pais que não acreditavam nos seus filhos porque são realidades diferentes a gente pegar alunos do colégio Tiradentes e a gente pegar alunos de um colégio de uma escola pública de uma cidade na qual já foi considerada no ano de 2007 a cidade mais violenta do estado de Minas Gerais cujos problemas sociais eram que se conheciam então hoje eu estou apresentando para vocês a primeira cidade do estado de Minas Gerais que começou o modelo de gestão compartilhada com a polícia militar e que deu certo e quando eu vim aqui hoje indiferente de políticas partidárias tenente coronel sua fala foi assim de dar esperança de que olha não existe uma fórmula certa a gente quer pegar o que tem e ver o que está certo o que está errado e construir junto e a polícia militar está aberta a isso por favor eu convido os senhores a conhecer Santa Cruz de Minas a conhecer a nossa escola a conhecer a nossa gestão que tem sim muitas dificuldades e a gente agora já está apresentando um novo modelo porque a gente sabe tem Goiás tem um modelo de gestão compartilhada Brasília criou um agora mas gastou-se 20 policiais militares e um aporte financeiro de 200 mil reais a gente sabe do déficit que a gente tem de policiais militares no estado de Minas como que nós vamos suprir isso então a gente já está propondo um outro modelo com a parceria da polícia militar que são os monitores escolares disciplinares dos civis que serão formados pela polícia militar se a polícia militar trouxer para a gente essa parceria porque até então não existia esse diálogo desde 2017 a gente está fazendo esse projeto sozinho e agora a gente tem abertura para trazer isso para todo o estado pertinho de Barbacena Santa Cruz de Minas entre São João del Rey e Tiradentes eu vou deixar com a senhora aqui um protótipo que nós deixamos com a Secretaria de Estado agradecer aos senhores não vou estender pelo horário mas quero colocar à disposição e convidá-los na sexta-feira o capitão Rodrigues que é o diretor do colégio Tiradentes que é o percussor disso tudo na nossa região lá na cidade de Santa Cruz de Minas está fazendo uma reunião com todos os prefeitos da associação porque é um anseio dos prefeitos para que isso aconteça na sua cidade então nós vamos apresentar esse modelo para os prefeitos o senhor deputado puder estiver presente será às nove horas da manhã lá na região de São João del Rey na associação dos municípios e é possível gente é possível com diálogo a gente fez audiência pública a gente fez lei a gente escutou pai a gente escutou professor a gente escutou corpo docente a gente mudou criou o corpo disciplinar e o nosso lema é família escola polícia militar juntas construindo o nosso bem-estar e quando a gente escuta os meninos cantando com vigor o hino nacional e o nosso lema a gente vê que tem jeito e que tem futuro e o futuro está aqui nós estamos caminhando para o lugar certo usem a gente precisa de apoio a gente está sozinho e a gente conseguiu um sucesso então faça de Santa Cruz um case para o estado de Minas Gerais e para o nosso país eu estou de passagem mas vocês estão começando agora vocês estão com dois meses de mandato e com um desafio enorme pela frente muito obrigado senhores muito obrigado senhora prefeita Sinara Campos prefeita só para complementar a fala da senhora eu já protocolei aqui um requerimento na criação de um projeto de lei que cria a figura do monitor cívico militar justamente buscando esse case que eu já tinha informações senhora não duvide que eu já andei muito por São João del Rey passava férias eu tenho primos que moram em São João del Rey já conheço o histórico do nosso colégio Tiradentes lá e vou fazer de tudo para estar lá na próxima sexta-feira a senhora conte com a minha presença muito obrigado muito obrigado passo a palavra agora o senhor Joaquim Augusto de Oliveira Neto da escola Maria Diniz Fonseca empresário professor palavra do senhor três minutos por favor serei breve sou professor há 29 anos e seis meses estou quase pendurando as chuteiras mas ainda com esperança e agora com talvez a vontade de nem aposentar esse primeiro sussurro que está na cena que eu estou ouvindo me deu um ânimo enorme em ser professor eu sou aluno do colégio Tiradentes eu sou filho de um oficial de polícia eu estudei da quinta ao terceiro ano no colégio Tiradentes então eu sei o que que é ser aluno de instituição militar há um tempo atrás conversando com um soldado de polícia da patrulha escolar ele me disse é professor quando a educação falha nós temos muito trabalho verdade? verdade país que não investe em educação vai construir prisão a Noruega há muito pouco tempo é o melhor IDH do mundo hoje a Noruega tinha problemas enormes em um belo dia resolver vamos investir em educação pesadamente hoje a Noruega fecha presídios é do conhecimento de vossas excelências infelizmente vou dar notícias aqui como professor eu sou um professor de sorte nunca fui agredido nem fisicamente nem verbalmente por um aluno então eu tenho sorte tive colegas professores que infelizmente não tiveram esse tipo de sorte na vida mas eu ainda sou da época que respeitava-se muito o professor porque o respeito vinha de casa e eu acho engraçada a denominação professor eu fui professor virei educador e hoje eu sou tutor porque que eu sou tutor? porque eu tenho que levar o aluno a tudo aquilo que infelizmente a família está falhando e a família tem falhado eu tenho alunos paz em meus senhores isso me choca também fazer uma chamada na sala de aula e ouvir os colegas olha ele foi preso artigo 157 ou apreendido olha esse já não existe mais termo que usa muito hoje cancelaram o CPF dele porque ele estava envolvido com o tráfico de droga nós temos no Brasil inteiro as famílias hoje tem um grande problema pais e mães trabalham demais para sustentar seus filhos e os filhos estão realmente relegados à televisão ao celular a auxiliares domésticas e a educação tem ficado no segundo plano cabe infelizmente a escola fazer esse papel não que eu esteja me queixando porque a escola bem o faz em Minas Gerais a escola faz esse papel mas não é um papel nosso o nosso papel é ensinar as matérias e fazer esse aluno competitivo para o ENEM para a prova do estado para que ele tenha chance na vida porque não se vence sem educação isso é público e notório eu vejo esse projeto que como disse é um sussurro coronel Henrique algo que está nascendo como a única solução para a educação em Minas Gerais vou fazer minhas as palavras do prefeito que para mim prefeito também todas as escolas deveriam nascer no estilo cívico militar isso relembrando as escolas públicas do passado as escolas públicas do passado também tinham quem aqui não estudou numa escola pública que não militar mas que tinha tudo aquilo que era quase militar ordem progresso disciplina amor à própria escola respeito aos professores as escolas públicas de Minas Gerais já foram assim as escolas públicas de Minas Gerais eram aquelas que traziam a excelência quem estudava em uma escola particular estudava em uma escola PPP papai pagou passou o que que foi que mudou o porquê disso hoje nesses 30 anos como professor sinceramente eu me pergunto todo dia o que foi que mudou os professores tem eles tem garra muitos que estão aqui sabem do que eu estou falando o professor ele tem andado desmotivado sim mas ele tem andado desmotivado porque ele não tem como mudar a situação por mais que ele queira são diversos fatores que nos deixam sinceramente algemados então se esse projeto for pra frente se realmente tudo der certo acho que eu posso falar em seu nome minha diretora nós gostaríamos de colocar a nossa escola Maria Zeli em Nova Serrana como um laboratório temos lá agora a sede do 60º batalhão temos a grata satisfação de ter uma afinidade imensa com a polícia militar que nos ajuda demais na disciplina então como temos uma escola que tem problemas homéricos nessa questão eu acho que seria para Nova Serrana um seria algo assim um milagre quase um sonho utópico mas eu vejo que Minas Gerais ainda tem pessoas que estão pensando nesse país só para encerrar minha fala e ser breve eu vou fazer aqui uma homenagem major aos senhores bombeiros vocês emocionaram o país obrigado aos senhores muito obrigado professor Joaquim pelo depoimento tão importante próximo a fazer uso da palavra senhor Dinei Francisco da Silva de Morada Nova de Minas por favor aqui à frente presidente da câmara muito obrigado pela presença Dinei o senhor tem três minutos boa tarde a todos boa tarde senhor coronel Henrique no qual cumprimento a todos da mesa vou ser breve peço desculpas que eu cheguei atrasado eu vim andei 350 quilômetros não consegui chegar a tempo coronel eu queria saber do senhor o seguinte como é que vai ser essa implantação desse sistema qual se tem um tamanho de cidade de habitantes quantos habitantes que vai ser como é que vai ser igual o tenente coronel Elas falou que vai ser passado o professor começa a ser passado vai ser funcionário da polícia militar queria estar sabendo como é que vai ser essa questão Dinei se me permite eu vou passar a resposta para tenente coronel Elayne porque justamente nós você disse que chegou atrasado o que o coronel Elas citou é o colégio Tiradentes a nova proposta do Ministério da Educação é uma gestão compartilhada em que os professores permanecem na rede e o que entra de diferente é a gestão da escola a disciplina da escola com a presença de militares seja do corpo de bombeiros militar da polícia militar ou de uma das três forças armadas eu acredito que a coronel Elayne possa dar um falar do diagnóstico porque como o professor disse nós ainda estamos nesse modelo cívico-militar caminhando e ela através do Ministério da Educação está dando esse diagnóstico e ela pode repetir um minutinho Elayne até para esclarecer bom dia nós estamos propondo a gestão compartilhada como o coronel Henrique falou os professores continuam sendo os professores da rede nós vamos inserir a questão da administração militar com militares mas inclusive tem um detalhe que eu não falei anteriormente poderão ser utilizados também militares da reserva para que não seja necessário que se tirem militares da ativa da rua então pode fazer outra pergunta não é já entendi queria também deixar aqui dizer a prefeita Sinara que eu queria se tiver o prazer dela estar me passando dessa forma me levantando meu município que eu tenho um acesso muito bom ao prefeito para estar ajudando e convidar o Tenente Coronel Henrique e o Tenente Coronel Wells dizer para vocês que a Câmara de Morada Nova está à disposição para que a gente está podendo fazer um debate lá com a população que eu tenho certeza que vai estar todo mundo muito satisfeito com isso eu que luto muito pela segurança lá promovir uma audiência pública onde a gente estava tendo assalto à mão armada e fui bem recebido pelo Tenente Coronel Roberto Martins que comanda o Bom Espaço que é perto da nossa cidade hoje a nossa cidade voltou a estar tranquila de novo normalmente junto com o trabalho da Polícia Civil e queria só agradecer a todos aqui a oportunidade e dizer para o senhor Tenente Coronel que o senhor está à disposição a casa está à disposição do senhor por dia que o senhor quiser estar indo lá para a gente estar abordando esse assunto e eu vou fazer mais uma perguntinha a questão dessas escolas tem uma quantidade de habitantes ou pode ser uma escola de menor porte a gente está sugerindo que se atenda a alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio a partir do sexto ano independente do quantitativo de habitantes da cidade muito obrigado a todos só isso mesmo coronel muito obrigado e uma boa tarde muito obrigado nosso presidente da Câmara de Ney muito obrigado ao Tenente Coronel Eliane pelas respostas vamos seguir aqui com o nosso próximo debatedor Carla Lediane diretora da escola de Alfredo Vasconcelos por favor nossa diretora muito obrigado pela presença a senhora tem três minutos boa tarde a todos aos componentes da mesa aos demais presentes algumas falas me geram um certo incômodo quando se pensa em culpados pelos problemas em que nós temos na educação hoje em dia como educadora sei que infelizmente o nosso país nunca teve um programa político específico voltado para educação de fato o que temos são políticas de descontinuidades um governo vem faz isso como se nós fôssemos apenas experimentos estamos ali vivendo modelos determinados como fôssemos realmente cobaias e não é isso quem está no chão das escolas sabe o quão difícil está sendo principalmente neste momento realmente fazer algo pelos nossos jovens que já vem com a falta de estrutura de suas casas e nesse momento os educadores eles têm papel fundamental porque eles acabam fazendo aquilo que a família deixa de fazer enquanto diretora nesse momento porque antes de mais nada eu sou professora sou professora de história ex-aluna do colégio de Tiradentes então a minha formação inicial foi com os princípios colocados pelo colégio de Tiradentes procuro levar para a minha escola muitos desses princípios mas infelizmente o nosso maior embate é o fato de que esses jovens esses adolescentes estão chegando sem princípios morais agora não cabe ficar tentando julgar quem se é a esquerda se é a direita se é o pai se é a escola quem que é o responsável mas se começarmos a pensar numa política que realmente dê resultado que se escute as comunidades que haja diálogo empatia que não simplesmente se tomem decisões que eu uso o termo de gabinete de pessoas que não conhecem a realidade eu tenho alunos que na escola usuários de drogas tenho agora isso não quer dizer que ele faça uso de drogas dentro da escola o fato dele estar lá não quer dizer que ele usa droga ou bebe dentro da escola porque a gente não permite então tem muita coisa que acontece e que é distorcido agora a escola faz o papel dela que é acolher a todos a escola é direito de todos então não me importa se lá fora do portão para fora a vida dele é desregrada a família dele não está dando conta outras instituições não conseguem resolver os problemas dele mas a partir do momento que entra para a minha escola com a infraestrutura totalmente degradada inclusive estão sem quadras de esportes a gente tem que fazer o melhor com aquilo que temos e fazemos dentro das nossas possibilidades podem ter certeza disso então precisa-se pensar em estrutura em termos de materiais em termos de pessoais os professores estão desmotivados mas muitos ainda acreditam muitos buscam não podemos deixar isso de lado colocar a culpa ou em um ou em outro não precisamos realmente fazer e fazer diferente fazer melhor sem a necessidade de ficar falando olha é fulano ou é ciclano não eu acho que o importante no momento é estabelecermos realmente o que será feito uma das coisas que eu vejo de assim de empecilho para a gente enquanto educadores de escolas estaduais públicas é o fato dos regimentos internos a gente não tem autonomia para fazer com que eles sejam aplicados de fato porque se hoje eu tiro um menino que a gente tentou fazer o extremo para ele no outro dia eu sou obrigada a devolver ele para a sala de aula infelizmente a legislação faz isso porque no meu município é a única escola estadual que nós temos então o menino é obrigado a permanecer ali por força da lei não porque a comunidade ou até mesmo os profissionais realmente estão querendo ele ali é chato é está aqui o professor Carlos Eduardo a gente costuma chamá-lo de Cadu e muitos alunos de Alfredo Vasconcelos são estimulados a irem para o Colégio Tiradentes e eu sou uma que faço esse estímulo principalmente daqueles que eu vejo que precisam de normas que o problema dele não é a questão cognitiva o problema dele é a falta de instrução sabe de limites e que infelizmente faltou a ele em algum momento aí qual que é a diferença entre a escola que ele estava e a escola para onde ele foi as normas porque lá elas podem ser cumpridas no seu rigor já na minha mesmo tendo várias coisas várias medidas adotadas no regimento do Colégio Tiradentes eu não posso colocá-las em execução porque vem o juiz e manda eu fazer diferente infelizmente esses contrastes atrapalham a educação então nós temos que ter uma política única que realmente tenha diretrizes que atendam todas as escolas não a do município do município X, B todas não é pensar em apenas um é pensar em todos porque é no município em todo o estado no país que nós estamos precisando de mudanças de postura e infelizmente elas são morais morais do mais alto cargo ao mais baixo o que está faltando é uma postura moral a implementação das escolas cívico-militares creio que vem reforçar isso vem ajudar a contribuir mas antes que seja feita é preciso de conhecer a realidade de cada local e isso demanda tempo tempo um estudo muito minucioso para que a gente também não perca a identidade porque as identidades locais precisam de permanecer de alguma maneira a ideia de uniformidade infelizmente acaba com o diferente com a diversidade e isso a gente ainda precisa de preservar sou favorável à implementação das escolas cívico-militares mas gostaria que ela fosse pensada de maneira geral de uma maneira que atendesse a todos obrigada e não se ficasse procurando apenas culpados todos aqui somos responsáveis por as coisas terem chegado em algum momento ao ponto que chegou muito obrigado professora Carla não tenho nenhuma dúvida da sua da sua observação com relação ao diálogo e a construção e é justamente isso que todos nós estamos fazendo aqui com a contribuição muito importante da fala e do sentimento da senhora muito obrigado pela participação mas o penúltimo debatedor senhor Rodrigo Feitosa presidente da câmara de Alpergata por favor senhor Rodrigo palavra é sua três minutos por favor boa tarde boa tarde a todos cumprimento o seu deputado coronel Henrique e agradeço pelo convite através da pessoa dele cumprimento a mesa se sintam todos cumprimentados aqui presentes autoridades e representantes deputado hoje eu saio daqui emocionado pois desmarquei um compromisso de mais de 20 dias de agendamento quando eu vi o tema no seu convite além disso nós devemos amar nossa cidade primeiramente toda vida eu pensei meu Deus por que as escolas fundamentais estaduais não são como as de Tiradentes perdão se ofender alguém mas até o andado dos alunos das escolas de Tiradentes é diferente então eu sou a favor parabenizo o seu projeto e temos que implementar isso era para ontem não era para agora isso era para ontem porque devemos modelar essas crianças que ainda não estão no mau caminho porque antes saímos de casa para aprender a ler e escrever na escola já saímos de casa educados tomar bença bom dia independente que fosse parente ou não tínhamos que tomar bença os mais velhos assim foi a criação do meu pai não tenho nenhum militar na minha família mas tenho um gênio voltado para esse tipo abraço a ideia porque devemos só daquela situação que deveria colocar uma bandeira na entrada da escola e o aluno entrar e bater continência para ela que é uma falta de respeito os alunos hoje em dia com os professores devemos ser mais grosso eu vou fazer um contestamento na palavra da tenente coroneliana de chamarmos a comunidade e discutirmos sobre o assunto pelo contrário quando o aluno se envolve na marginalidade ele não pediu permissão a ninguém porque pedirmos permissão a comunidade para implantar um projeto desse na escola está na hora de pegarmos pesado estou falando aqui como vereador comerciante e pai de três filhos dos meus filhos eu não tenho nada a reclamar mas o que eu vejo na minha cidade é triste o senhor não convidou aqui só um presidente da câmara só um vereador o senhor convidou aqui uma pessoa que tem compromisso com a cidade eu sempre procuro elaborar projetos para envolver a comunidade a polícia militar de governador Valadares faz uns projetos proerte nas escolas é essencial então através desse projeto a gente vê que tem chance de recuperar esses alunos porque não é nem tanto consertar o que está perdido é não deixar aqueles alunos bons ficarem perdidos tem um curso de primeiros socorros e a gente aprende no curso que quando vamos resgatar uma vítima um acidente uma situação tem duas vítimas a gente aprende que a gente tem que resgatar aquela que tem mais chance de sobrevivência então não adianta a gente fixar a nossa mente naquelas crianças malfeitores e sim não deixar as boas virarem malfeitores sinta-se à vontade deputado coronel Henrique fazer de mim sua referência no município do Apercata estou à sua disposição o que depender da Câmara do município precisar de levar essa palavra ao Executivo estou à sua disposição e parabenizar e deixar aqui o meu apoio à disposição e agradecer pela oportunidade muito obrigado pela participação Rodrigo e passo a palavra ao último debatedor inscrito sou Rufino Clóvis vice-prefeito de Buritis para fazer o uso da palavra muito obrigado pela presença boa tarde em nome do do coronel eu cumprimento a mesa e todos os demais participantes aqui coronel eu sou do tempo que a gente estudava educação moral e cívica e quero dizer aqui que aí começa tudo a história né gente o país está escrito ordem e progresso se nós não tivermos ordem e progresso nós não teremos caminho nenhum eu sou do tempo que o meu pai com primeira série inicial sabia cubar uma madeira fazer uma conta demais multiplicar dividir muito mais hoje se nós fazermos um levantamento nas nossas escolas nós não temos isso eu acompanho a minha esposa que ela é professora tem que tirar dinheiro do bolso para ajudar os seus alunos eu acompanho as diretoras que também fazem o mesmo para levar um conteúdo de melhor qualidade para os seus alunos tudo está errado coronel ordem e progresso a ordem começa lá de cima o que nós vimos infelizmente é um descaso com o nosso país roubaram tudo de nós a dignidade a dignidade de cada aluno que nós queremos para um futuro melhor coronel o senhor falou sério só tem um caminho não é outro é educação nós soubemos que a maioria dos professores na zona rural tem as maiores dificuldades droga prostituição bebida alcoólica e o estado onde está um estado que não tem compromisso nem repassar para os seus municípios os recursos que é devido ordem e progresso nós só vamos chegar numa educação de qualidade o dia que nós colocar como disse a senhora uma educação única do Iapó que é o Chuí em todo o Brasil nós não podemos estar aqui para cada governo experimentar a gente como cobaia se nós olhar lá para trás os ministérios não voltaram de graça não porque lá num passado a gente tinha o respeito que nem diz o presidente da câmara se o meu pai estivesse conversando nem perto eu passava como disse o coronel aqui só olhar a dele já dizia tudo só olhar ele sabia nós sabia que direção que nós tinha que ser tomado então ordem e progresso se nós quiser uma educação não tem que estar aí pensando muito não nós tem que tomar atitude atitude o militar o militar sabe se você pegar tudo todos esses coronéis que tem chegado a televisão e declarado eles conhecem o Brasil de ponta a ponta porque eles não ficaram parados não eles ficaram estudando o que muitos analfamados tomaram a condição de presidente do país nem não sabe nem começa nem termina então nós temos que tomar atitude coronel com a educação melhor nós só vamos alavancar esse país na educação não tem outro caminho eu digo sempre para os meus filhos eu quero que você seja o melhor mas não para pisar nos outros porque o mercado de trabalho aí fora se você não for melhor você vai ficar para trás nós só vamos conseguir alguma coisa através da educação eu moro a 850 quilômetros de Belo Horizonte lá perto de Brasília no Serra Bonita no distrito do Serra Bonita há 30 anos atrás quando eu cheguei lá eu tinha segundo grau larguei para ir trabalhar na fazenda sol e a chuva 24 horas por dia eu falava para as professoras vocês estudem porque no dia de amanhã se você não tiver uma faculdade vocês vão ficar fora do mercado de trabalho hoje muitas delas se formou e infelizmente coronel hoje nós temos lá ainda umas professoras hoje que não tem um curso superior por falta de interesse de vocação de querer um melhor mas eu tenho certeza e acredito no seu sentido da coordenadora aqui que o governo federal vai tomar instituto e nós vamos fazer um país melhor para todos nós só vamos mudar através da educação eu terminei o segundo grau fui para a roça depois fui fazer uma faculdade à distância também mas sabe o que que eu vejo essa faculdade à distância sinceramente para vocês não vale nada eu fiz eu participei estive lá por isso que eu falo tenho consciência eu fiz porque eu queria saber como é que era o funcionamento depois de 40 anos viu coronel você vai lá você ajeita um trabalhinho daqui ajeita o trabalhinho de lá você paga alguém para fazer e você acaba com o canudinho lá na mão mas não é isso que nós fizemos né nós queremos que nossos filhos saibam chega aqui fala com clareza fala aqui que nem os coronel aqui clareza vocês veem gente eu fico encantado a transparência que o coronel disse não é porque ele é mais que ninguém não não é porque tem uma estrela eu fui fui soldado da do 33º batalhão de infantaria da 15ª companhia de infantaria coronel a gente tem o respeito a clareza a tranquilidade o que nós precisamos educação família e sociedade junto diálogo acima de tudo e Deus acima de todos obrigado muito obrigado devido ao adiantado da hora estava previsto para terminarmos as 13 horas nós temos convidados aqui com outros compromissos eu vou considerar encerrado os debatedores nós temos aqui alguns outros inscritos mas que poderão posteriormente remeter qualquer dúvida tenho certeza que a tenente coronel sempre eu erro Eliane estará à disposição e os demais convidados eu indago a todos depresado deputado Bruno Engler para uso da palavra antes do encerramento presidente só antes de encerrar eu queria fazer uma observação parabenizar a todos que se deslocaram vieram aqui eu fico muito feliz de ver prefeitos vereadores presidentes de câmara representantes de associação de pais e alunos que são os principais interessados que muitas vezes tem tem sindicatos e organizações que querem impor a sua vontade aos pais e aos alunos inclusive não só no tema da escola cívico-militar muitos temas que eles querem colocar no conteúdo pedagógico que os pais são contra nenhum pai que é filho vendo kit gay ou vendo esse tipo de coisa e tem muita gente que quer empurrar isso goela abaixo é importantíssimo a participação dos pais nesse tipo de organização e realmente agradecer a presença e o engajamento de todos a cada relato que eu fui escutando aqui dos convidados a gente vê a necessidade desse modelo sendo implementado em todo o estado de Minas Gerais a realidade de cada cidade as dificuldades que se lida e o sucesso que esse modelo já vem fazendo em alguns lugares eu fiquei muito feliz quando a prefeita desculpa a prefeita Sinara falou que o município dela é o menor em termos de territorialidade em Minas Gerais e a partir de 2017 esse modelo foi implementado e está funcionando nenhum exemplo para todo o estado então eu creio que a gente tem que continuar trabalhando muito firmemente na busca desse modelo acho que esse debate tem que ser trazido aqui para essa casa já pedi ao meu assessor para pegar o contato de todos aqueles que falaram que se manifestaram favoráveis se a presidente da comissão de educação decidir votar o meu requerimento e a gente conseguir fazer uma audiência vou convidar todos os senhores para estarem aqui de novo para a gente ampliar esse debate mas creio que foi muito positivo o que aconteceu aqui hoje e mais uma vez fica comprovado que o modelo cívico-militar de educação funciona e funciona muito bem parabéns ao coronel Henrique pela realização dessa audiência parabéns também ao sargento Rodrigues que aqui não mais se encontra mas vamos continuar debatendo esse tema e o governador antes da eleição ele foi pedir o nosso apoio o apoio do meu grupo do Direito a Minas e uma das perguntas que eu disse a ele é se ele era a favor da militarização de escolas e ele foi categórico em dizer que era a favor que como um homem de negócios ele gosta daquelas coisas que custam pouco e dão muito resultado e o modelo cívico-militar é isso o investimento é baixíssimo se comparado ao investimento necessário para se obter resultados semelhantes sem a implantação desse modelo então eu conto muito com a boa vontade do governador que até o momento tem se mostrado favorável a esse modelo eu creio que a gente vai conseguir sim emplacar esse projeto em toda Minas Gerais e ajudar todas essas cidades que estão necessitando como foi muito bem pontuado pelos prefeitos pelos vereadores e pelos representantes da associação muito obrigado deputado Bruno Engler indaga os demais integrantes da mesa se desejam fazer uso da palavra não? satisfeitos? eu coronel Alfredo coronel Alfredo nosso prezado eterno diretor do nosso DÉES bom eu ouvi atentamente as colocações a gente percebe um anseio muito grande para a implementação do modelo cívico-militar e sem dúvida que uma implantação dessa não se faz da noite para o dia como bem colocou o nosso deputado o diálogo já está acontecendo é preciso que as pessoas participem a oportunidade está dada de termos um modelo diferente de escola de gestão a oferecer quando a gente fala modelo de escola é um modelo de gestão e a gestão como destacou a nossa apresentante da secretária de educação é determinante para o sucesso desse processo eu gostaria aqui de de colocar um um pedido para que fosse avaliado pelo governo federal para que esse projeto começasse no ensino fundamental 1 é onde se ganha o jogo a experiência nossa no colégio tiradentes quando se inicia no ensino fundamental é diferente de outra unidade do tiradentes quando a gente começa a partir do fundamental 2 e o ensino médio você lidar com a cultura de um adolescente 17 às vezes até 18 anos no terceiro ano do ensino médio para que ele cumpra regras é mais difícil a formação da cultura na base eu creio que é fundamental então fica a minha sugestão no sentido de começar pelo começo e digo até que o sucesso ele vem mais rápido e mais seguro mais firme se vier do começo é um outro ponto que eu gostaria de comentar aqui a questão de um ruído na comunicação quando foi colocado que esse modelo de escola militar é próprio para áreas de vulnerabilidade a gente vai estigmatizar a escola de falar onde tem militar porque a escola é problemática não é isso não podemos entender dessa forma se não isso pode criar uma certa resistência se está vindo militar para a minha escola porque eu sou um péssimo gestor não é isso se tiver indo o modelo militar para a sua escola é porque você é um excelente de gestor e divisão é preciso pensar dessa forma e isso é construir acho que a postura tem que ser essa vulnerabilidade social vamos acredito que tem um resultado muito positivo nesse ambiente sim tem e nós temos situações em que o colégio de Heredentes transformou a realidade de determinadas localidades mas pensar numa política de educação focando na vulnerabilidade social eu acho que não é por aí faz parte mas não é o foco é a questão de judicial em muitas em muitas ações que a escola adota sempre vai existir sempre a justiça é o caminho dos homens de bem deveria ser ok por mais bem intencionado que você seja por mais cumpridor da norma que você seja é passivo de questionamento o diferencial é o tipo de resposta que a gente dá questionamento sempre vai ter então a postura do gestor é fundamental porque se ele afrouxar a corda arrebenta é firmeza determinação diálogo tolerância paciência todos os predicados que uma pessoa de bem deve ter isso tem que estar presente na ação de comando e de gestão da escola a questão de identidade como foi colocado aqui eu acho que identidade é um negócio fundamental nós tivemos numa escola do interior que o pedido da comunidade o primeiro pedido da comunidade foi para não trocar o nome da escola porque quem fundou a escola foi um professor que era foi filho da diretora da escola ele criou uma outra escola tinha toda uma história e nós chegamos não colégio tiradense não muda o nome de escola é escola tal José da Silva unidade do colégio tiradentes isso é muito importante a gente não mexer com isso e aí fica um outro pedido sugestão permitir que cada escola ou a comunidade tem o seu próprio hino hino é identidade nós temos o hino da escola geral mas permitir também que elas tenham o seu próprio hino gera aquele sentimento de pertencimento porque se não tiver esse sentimento de pertencimento a escola que é de todo mundo não é de ninguém então é importante pensar não travar olha o hino é esse acabou não a escola tem o hino tem o hino da cidade cada cidade tem seu hino nós temos o hino do Brasil mas Babacena tem seu hino sem problema nenhum a identidade preservar isso é fundamental o regionalismo tem que ser considerado nós temos unidades do colégio de redentes são procedimentos administrativos e alguns pedagógicos são padronizados mas as escolas tem liberdade seus projetos tem sua atividade Babacena não tem festa do milho Patos de Minas tem será que Babacena vai ter que fazer festa do milho porque é tudo padronizado modelo militar não é assim que funciona a gente sabe disso então é uma preocupação que ela é é importante mas que isso já foi superado pelo modelo que já está em discussão então essa questão de particularidade e uma outra questão o colégio de redentes não é só conteudista o aluno vai lá não é só para aprender matemática física e química não e vai lá aprender a ser cidadão aprender valores eu tenho um exemplo que eu falo sempre é que pouco contribui para a sociedade o médico nota 10 de Harvard traficante de órgãos faltou o que? valores não? é isso que a gente precisa de pensar educação formando pessoas pessoas não é só o conhecimento acadêmico tem um outro currículo paralelo tão ou mais importante para o desenvolvimento da pessoa e da sociedade que é esse currículo de valores ele é determinante se a gente quiser mudar o mundo muito obrigado a todos mais alguma palavra mais algum integrante da mesa antes de profilir minhas palavras finais eu gostaria de agradecer a toda assessoria aqui da comissão da assembleia gostaria de agradecer a equipe do gabinete que está ali atrás e que se engajaram tanto para que fosse possível que todos os prefeitos os presidentes de câmara os diretores de escola fossem convidados para essa nossa primeira oportunidade do diálogo e dizer que eu encerro pelo início eu encerro justamente pelas palavras que eu mencionei no início do desafio quando eu me propus a ser candidato a deputado estadual pelo meu estado eu após 28 anos de serviço no exército brasileiro nunca servindo em minas gerais e sempre servindo fora do estado eu avaliei se eu poderia contribuir e como eu poderia contribuir e para isso trazendo para dentro da minha atividade parlamentar valores muito caros para nós militares do exército brasileiro que é o respeito ao Brasil que é o cuidado com a coisa pública e de olhar nos olhos de cada um dos senhores e apresentarmos especialmente a pronta resposta para que o nosso trajeto fosse eficiente nós começamos visitando o coronel Alfredo traçando estratégias visitando a nossa secretária de educação que hoje não pôde estar presente secretária Júlia Santana conversamos com o secretário de governo senhor Custódio Matos conversamos com o vice-governador senhor Paulo Brant conversamos com o governador Romeu Zema e em cada oportunidade tratamos desse tema que é o nosso foco na nossa atuação após tomar posse o primeiro ministério que eu visitei foi o ministério da educação estive lá na sala da tenente coronel Márcia como eu já mencionei e elas estavam acabando de se instalar nem mesas tinham direito e eu disse não enxerguem esse deputado de terno enxerguem um companheiro de farda de quem durante 23 anos foi professor como eu já disse na nossa célula mater do ensino militar no Brasil na minha na nossa gloriosa academia militar das agulhas negras com essa vivência com essa expertise e com todo o conhecimento meu prezado Rufino da nossa infantaria que o exército me ofereceu ao longo da minha carreira de me oferecer oportunidade de me formar em medicina veterinária aqui na Universidade Federal de Minas Gerais escola que eu também realizei meu mestrado de realizar o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e por fim realizar um pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa todos esses cursos em escolas públicas e agora no ápice da minha carreira como coronel eu me sentia na obrigação de devolver esse conhecimento para o povo do meu estado voltar voltar para Minas Gerais voltar para as montanhas onde efetivamente o diálogo acontece nós somos um povo do diálogo e aí professora Carla é justamente esse o meu papel como parlamentar de promover o diálogo de abrir o espaço para que todos os entes venham aqui se manifestar então eu me sinto bastante honrado de ir nesse meu primeiro segundo mês de mandato hoje nós cumprimentamos dois meses de mandato eu não considero rápido porque eu tenho dito que o Brasil tem pressa que Minas Gerais tem pressa que todos nós temos pressa especialmente aqueles Coronel Wellerson que são protagonistas desse momento que são os nossos jovens que são os nossos alunos e eu como já disse tenho esse exemplo dentro de casa de ter um filho hoje aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte que eu sempre cito quando eu vou falar de Colégio Militar a experiência do meu filho que não estudava no Colégio Militar estudava apresado a subsecretária geniana estudava num colégio particular aqui em Belo Horizonte e que depois nós decidimos que ele iria para o Colégio Militar e ele com 13 anos entrou no Colégio Militar não nas turmas iniciais e eu deixei para ele a decisão ele ficou lá uma semana em adaptação Coronel Alfredo na semana zero que nós chamamos no quartel a semana a última semana de janeiro em que ele teria oportunidade após a sua adaptação escolher se ia ficar ou não aí no último dia professor Cadu eu levei ele na segunda busquei não perguntei nada levei na terça levei na quarta levei na quinta quando eu fui buscá-lo na sexta que era o dia D em que ele tinha que tomar a decisão porque no dia seguinte era a aula inaugural eu falei e aí meu filho o que você achou ele abaixou a cabeça e falou assim pai que arrependimento aí eu falei nossa deu tudo errado tá arrependido eu falei arrependimento de que? ele falou de não ter vindo pra esse colégio antes que esse colégio aqui é da hora expressão típica de um adolescente que em cinco dias no colégio captou a essência dos princípios que regem as instituições militares que é o respeito com as pessoas é o diálogo a liberdade os valores a empatia e sobretudo o amor ao Brasil encerro as minhas palavras muito feliz e honrado completando dois meses de mandato poder ter propiciado esse ambiente de diálogo trazendo a maior esfera do governo federal para apresentar a Minas Gerais esse processo e esse projeto arrojado e termino repetindo o que eu sempre digo que a educação não é a melhor solução a educação meu prezado professor é a única solução muito obrigado a presença de cada um de vocês agradeço de coração o empenho de todos é o primeiro de muitos encontros e conto com todos vocês terminada complementada a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente muito obrigado tenham todos uma boa tarde Brasil acima de tudo você acompanhou a audiência da comissão de segurança que debateu a instalação de